Analíticos Anteriores Livro 1, de Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Nossa primeira tarefa consiste em indicar o objeto de estudo de nossa investigação e a que ciência a ele pertence, que concerne a demonstração e que pertence a uma ciência demonstrativa. Em seguida teremos que definir o significado de premissa, termo e silogismo, e distinguir entre um silogismo perfeito e um imperfeito. Depois disso, necessitaremos explicar em que sentido disse estar ou não estar um termo inteiramente contido num outro e o que entendemos por ser predicado de todo ou de nenhum. A premissa é uma oração que afirma ou nega alguma coisa de algum sujeito. Esta oração pode ser universal, particular ou indefinida. Entendo por universal a oração que se aplica a tudo ou a nada do sujeito. Por particular entendo a oração que se aplica a alguma coisa do sujeito, ou não se aplica a alguma coisa deste, ou não se aplica a todo. Por indefinida entendo a oração que se aplica ou não se aplica sem referência a universalidade ou particularidade, por exemplo. Contrários são objeto da mesma ciência ou o prazer não é bem. A premissa demonstrativa difere da premissa dialética, por ser a primeira a suposição de um membro de um par de orações contraditórias, porquanto o demonstrador não faz uma pergunta, faz uma suposição, ao passo que a segunda é uma resposta à pergunta que, de duas orações contraditórias, deverá ser aceita. Essa diferença, contudo, não afetará o fato de, num caso ou no outro, o resultado ser um silogismo, pois tanto o demonstrador quanto o interrogador extraem uma conclusão silogística por suporém, em primeiro lugar, que algum predicado se aplica ou não se aplica a algum sujeito. Consequentemente, a premissa silogística será simplesmente a afirmação ou negação de algum predicado de algum sujeito da maneira já descrita. A premissa será demonstrativa se for verdadeira e baseada em postulados fundamentais, enquanto a premissa dialética será indefinida. Entendo por universal a oração que se aplica a tudo ou a nada do sujeito. Por particular entendo a oração que se aplica a alguma coisa do sujeito, ou não se aplica a alguma coisa deste, ou não se aplica a todo. Por indefinida entendo a oração que se aplica ou não se aplica sem referência à universalidade ou particularidade, por exemplo, contrários são objeto da mesma ciência ou o prazer não é bem. A premissa demonstrativa difere da premissa dialética, por ser a primeira a suposição de um membro de um par de orações contraditórias, porquanto o demonstrador não faz uma pergunta, faz uma suposição, ao passo que a segunda é uma resposta à pergunta que, de duas orações contraditórias, deverá ser aceita. Essa diferença, contudo, não afetará o fato de, num caso ou no outro, o resultado ser um silogismo, pois tanto o demonstrador quanto o interrogador extraem uma conclusão silogística por supor em, em primeiro lugar, que algum predicado se aplica ou não se aplica a algum sujeito. Consequentemente, a premissa silogística será simplesmente a afirmação ou negação de algum predicado de algum sujeito da maneira já descrita. A premissa será demonstrativa se for verdadeira e baseada em postulados fundamentais, enquanto a premissa dialética será, para o interrogador, uma resposta à pergunta que, de duas orações contraditórias, deverá ser aceita e, para o raciocinador lógico, uma suposição do que é aparentemente verdadeiro e geralmente aceito, como afirmamos nos tópicos. O que significa uma premissa e que diferença existe entre as premissas silogística, demonstrativa e dialética será explicitado com precisão mais tarde. Para as nossas necessidades imediatas basta a definição aqui apresentada. Chamo de termo aquilo em que a premissa se resolve, a saber, tanto o predicado quanto o sujeito, quer com a adição do verbo ser, quer com a remoção de não ser. O silogismo é uma locução em que, uma vez certas suposições sejam feitas, alguma coisa distinta delas se segue necessariamente devido à mera presença das suposições como tais. Por, devido à mera presença das suposições como tais, entendo que é por causa delas que resulta a conclusão, e por isso que o paro interrogador, uma resposta à pergunta que, de duas orações contraditórias, deverá ser aceita e, para o raciocinador lógico, uma suposição do que é aparentemente verdadeiro e geralmente aceito, como afirmamos nos tópicos. O que significa uma premissa e que diferença existe entre as premissas silogística, demonstrativa e dialética será explicitado com precisão mais tarde. Para as nossas necessidades imediatas basta a definição aqui apresentada. Chamo de termo aquilo em que a premissa se resolve, a saber, tanto o predicado quanto o sujeito, quer com a adição do verbo ser, quer com a remoção de não ser. O silogismo é uma locução em que, uma vez certas suposições sejam feitas, alguma coisa distinta delas se segue necessariamente devido à mera presença das suposições como tais. Por, devido à mera presença das suposições como tais, entendo que é por causa delas que resulta a conclusão, e por isso quero dizer que não há necessidade de qualquer termo adicional para tornar a conclusão necessária. Chamo de silogismo perfeito que nada requer além do que nele está compreendido para evidenciar a necessária conclusão, de imperfeito aquele que requer ou mais proposições às quais, ainda que resultem necessariamente dos termos formulados, não estão compreendidas nas premissas. É o mesmo dizer que um termo está contido inteiramente num outro termo e dizer que um termo é predicado de um outro termo tomado universalmente. Dizemos que um termo é predicado de um outro tomado universalmente quando nada do sujeito pode ser encontrado de que o outro termo não possa ser predicado. O mesmo se aplica à expressão não é predical eu de nenhum. I. Ora, toda premissa é de tal forma que algum atributo se aplica, ou tem que se aplicar, ou possivelmente se aplica a algum sujeito. Estes três tipos são divididos em afirmativos e negativos, conforme cada modo de atribuição, predicação. Por outro lado, das premissas afirmativas e negativas, algumas são universais, outras particulares e outras indefinidas. No caso da predicação universal, a premissa negativa é necessariamente convertível nos seus termos, por exemplo, se nenhum prazer é bem, tampouco será alguma coisa boa, prazer, mas a premissa afirmativa, embora necessariamente convertível, e, assim, não como uma premissa universal, mas como uma particular, por exemplo, se todo prazer é bem, algum bem tem também que ser prazer. No que toca a proposições particulares, a premissa afirmativa tem que ser convertível como particular, pois se algum prazer é bem, algum bem será também prazer. A premissa negativa, porém, não é necessariamente convertível, pois não se segue que se o homem não se aplicar a algum animal, tampouco se aplicará animal a algum homem. Tomemos, assim, primeiramente uma premissa negativa universal que apresenta os termos A e B neste caso, se A não se aplicar a nenhum B, nem B se aplicará a qualquer A, pois se aplicar C é algum, digamos C, não será verdadeiro que A não se aplica a nenhum B, porque C é um B se, por outro lado, A se aplicar a todo B, B também se aplicará a algum A, pois se não se aplicar a nenhum, nem A se aplicará a qualquer B. Porém, ex hipotese, ele se aplica a todo B e, analogamente, também se a premissa for particular, pois se A se aplicar a algum B, B necessariamente também se aplicará a algum A, uma vez que se não se aplicar a nenhum, nem A se aplicará a qualquer B. Mas se A não se aplica a algum B, não resulta necessariamente que B não se aplica a algum A, por exemplo, se B é animal e A, homem, posto que homem não se aplica a todo animal, porém anima. Se aplica a todo homem. E o princípio idêntico com respeito à conversão vale no caso das premissas necessárias. A negativa universal é convertível universalmente, enquanto cada uma das afirmativas é convertível como uma premissa particular, pois se A necessariamente não se aplica a nenhum B, B também necessariamente não se aplica a nenhuma, visto que se fosse possível que se aplicasse a algum, A poderia também aplicar-se a algum B, mas se A necessariamente se aplica a todo ou alguma parte de B, B tem também que se aplicar a algum A, pois se assim não for necessariamente, nem A necessariamente se aplicará a algum B negativa partícular não é convertível pela mesma razão que já indicamos. Quanto às premissas contingentes, uma vez que o termo contingente é empregado em vários sentidos, chamamos de contingente tanto o que é necessário como o que é não necessário e possível, em todas as proposições afirmativas ocorrerá a conversão sob as mesmas condições anteriormente indicadas, já que se for possível que A se aplique a todo ou alguma parte de B, seria possível que B também se aplicasse a algum A, pois se não fosse possível que se aplicasse a nenhum, nem seria possível que A se aplique a qualquer B, o que foi demonstrado anteriormente. Entretanto, não ocorre o mesmo com as negativas. Em todos os exemplos relativamente aos quais se diz ser contingente no sentido da proposição ser necessariamente verdadeira ou não ser necessariamente verdadeira, as condições se mostram semelhantes às já mencionadas, por exemplo, se fosse dito ser contingente que um homem não é um cavalo, ou que branco não se aplica a nenhuma vestimenta, uma vez que no primeiro exemplo predicado necessariamente não se aplica ao sujeito, e no segundo ele não necessariamente se aplica, e a premissa se converte como as outras negativas, posto que se é contingente que cavalo não se aplique a nenhum homem, é também contingente que homem não se aplique a nenhum cavalo, e se é contingente que branco não se aplique a nenhuma vestimenta, é também contingente que vestimenta não se aplique a nada branco. Isto porque se necessariamente se aplicasse a alguma coisa branca, branco também se aplicaria necessariamente a alguma vestimenta, o que foi demonstrado anteriormente. Condições semelhantes regulam a conversão de premissas negativas particulares. Entretanto, no que tange a essas premissas, se são ditas contingentes no sentido de que são geral ou naturalmente verdadei, ras, visto que definimos o contingente deste modo, as condições para a conversão das negativas não serão as mesmas de antes. A premissa negativa universal não é suscetível de conversão, ao passo que a negativa particular é. Isso se tornará claro, quando discutirmos o contingente. De momento, tenhamos como suficientemente esclarecedor, a título de acréscimo ao que já foi dito, o seguinte. Que a proposição é contingente que a não se aplique a nenhum bê ou não se aplique a algum bê apresenta forma afirmativa porque a expressão é contingente e corresponde a e, e a palavra e, não importa a quais termos esteja ligada na predicação, produz sempre e na totalidade dos casos a afirmação. Por exemplo, é não bom, ou é não branco, ou em geral, é não isto, o que será igualmente demonstrado posteriormente. No que respeita a conversão, essas premissas serão reguladas pelas mesmas condições das demais afirmativas. If, uma vez delineadas estas distinções, estamos agora capacitados a indicar por quais meios, quando e como são construídos todos os silogismos. Lidaremos mais tarde com a demonstração. A razão da necessidade de nos ocuparmos do silogismo antes da demonstração é o fato do silogismo ser mais geral. A demonstração é um tipo de silogismo, mas nem todo silogismo é uma demonstração. Quando três termos estão de tal forma ligados entre si que o último está completamente contido no termo médio e o termo médio está completamente contido ou não contido no primeiro termo, então teremos necessariamente um silogismo perfeito nós extremos. Entendo por termo médio aquele que tanto está contido num outro quanto contém um outro em si mesmo e que ocupa a posição mediana. Por extremos entendo tanto o termo contido ele mesmo num outro quanto aquele no qual um outro está contido. Se A é predicado de todo B e B de todo C, a terá necessariamente que ser predicado de todo C. Já explicamos o que queremos dizer ou asseverar que um termo é predicado de todo um outro. Analogamente, também, se A não é predicado de nenhum B e B é predicado de todo C, segue-se que A não se aplicará a nenhum C. C, contudo, o primeiro termo se aplica a todo termo médio e este é nada do último Não haverá silogismo entre os extremos, pois nenhuma conclusão é necessariamente deduzida dos dados apresentados, visto ser possível para o primeiro termo se aplicar ou a tudo ou a nada do último, não resultando assim necessariamente nenhuma conclusão particular nenhuma universal. E uma vez que não resulte nenhuma conclusão necessária das premissas, não pode haver nenhum silogismo. Impossível ilustrar a relação afirmativa dos extremos mediante os termos animal, homem, cavalo, quanto a negativa, mediante os termos animal, homem, pedra. Mais uma vez, quando o primeiro termo não se aplica a nada do médio e o médio a nada do último, também neste caso não pode haver silogismo. A relação afirmativa dos extremos pode ser ilustrada pelos termos ciência, linha, medicina, a relação negativa por ciência, linha, unidade. Assim, se os termos estiverem numa relação universal, ficará evidente, uma vez presente essa figura, quando haverá um silogismo e quando não haverá. Fica evidente, também, que se houver um silogismo, os termos deverão estar ligados como mencionamos e que se estão assim ligados haverá um silogismo. Se um dos termos extremos estiver numa relação universal e o outro numa relação particular com o termo restante, quando a proposição universal, afirmativa ou negativa, se referir ao termo maior e a proposição particular for afirmativa e se referir ao termo menor, teremos necessariamente um silogismo perfeito. Quando, entretanto, a proposição universal se referir ao termo menor, ou os termos estiverem ligados de qualquer maneira distinta, isso não será possível. Chamo de termo maior aquele no qual está contido o termo médio, e de termo menor aquele que se subordina ao termo médio. Suponhamos que a se aplique a todo b e b a algum c e então, se ser predicado de todo significa o que indicamos no início, a tem que se aplicar a algum c e se a não se aplica a nenhum b, mas b se aplica a algum c, a tem necessariamente que não se aplicar a algum c, indicamos também o que queremos dizer com predicado de nenhum. Assim teremos um silogismo perfeito. Algo análogo. Ocorre também se supormos a proposição b e c é indefinida, desde que seja afirmativa, uma vez que teremos o mesmo silogismo, quer b e c seja indefinida ou particular. Se, entretanto, a proposição universal, afirmativa ou negativa, se referir ao termo menor, não haverá silogismo, quer a proposição indefinida ou a particular seja afirmativa ou negativa, por exemplo, se a se aplica ou não se aplica a algum b, e b se aplica a todo c. A relação afirmativa dos extremos pode ser ilustrada pelos termos bom, estado, sabedoria, a relação negativa por bom, estado, ignorância. Por outro lado, se b não se aplica a nenhum c e se aplica a algum, ou não se aplica a algum ou todo b, neste caso também não haverá silogismo. Podemos tomar como termos branco, cavalo, cisne, branco, cavalo, corvo. Estes mesmos termos, servirão também se a proposição a for indefinida. Acrescente-se que quando a proposição que se relaciona com o termo maior é universal, quer afirmativa ou negativa, e a que se relaciona com o menor é negativa e particular, não haverá silogismo, quer a premissa menor seja indefinida ou particular, por exemplo, se a se aplica a todo b e b não se aplica a algum ou todo c, pois onde o termo médio não se aplica a algo do menor, o termo maior pode ser associado com todo ou com nada do menor. Suponhamos os termos animal, homem, branco. Em seguida, a título de exemplos de coisas brancas das quais não se predica o homem, tomemos cisne e neve. Então animal é predicado totalmente do primeiro, mas negado totalmente da segunda. E, assim, não haverá silogismo. Novamente, que a, não se aplique a nenhum b e que c não se aplique a algum b, e que os termos sejam inanimado, homem, branco. Em seguida que se tome como exemplos de coisas brancas das quais não se predica o homem, cisne e neve. Predica-se inanimado totalmente da segunda, mas nega-se o totalmente do primeiro. Além disso, visto que a proposição b não se aplica a algum c é indefinida e trata-se de proposição verdadeira, quer b não se aplique a nenhum c, quer não se aplique a todo c, e visto que quando tais termos são escolhidos, que b não se aplique a nenhum c, não obtemos nenhum silogismo. O que foi dito anteriormente, é evidente que com os termos nessa relação não haverá silogismo. De outra maneira, teria havido um com os termos que selecionamos. Disporemos de demonstração semelhante se a proposição universal for tomada como negativa. Também não haverá silogismo se ambas as relações atributivas forem particulares, ou afirmativa ou negativamente, ou uma afirmativamente e a outra negativamente, ou uma indefinida e a outra definida, ou ambas indefinidas. A todos estes casos são aplicáveis termos como animal, branco, cavalo, animal, branco, pedra. Ressalta evidente, portanto, com base no que dissemos, que se um silogismo nessa figura apresenta uma conclusão particular, seus termos têm que ser relacionados tal como descrevemos, pois se relacionados diferentemente, não poderá, de modo algum, haver um silogismo. Fica também claro que todos os silogismos nessa figura são perfeitos, uma vez que se acham todos completados mediante as suposições originais, e que todos os tipos de proposições podem ser demonstradas por essa figura, já que ela demonstra tanto conclusões universais quanto particulares, sejam afirmativas ou negativas. Chamo este tipo de figura de primeira. Vê, quando o mesmo termo se aplica a um sujeito universal e não se aplica a qualquer outro sujeito em sentido universal, ou quando se aplica ou não se aplica tanto de um como de outro sujeito tomado universalmente, chamo este tipo de figura de segunda. E nela entendo por termo médio aquele que é predicado de ambos os sujeitos, por termos extremos entendo os sujeitos dos quais o termo médio é predicado, por termo maior entendo aquele que vem a seguir do médio, e por termo menor aquele que está mais distante deste. O termo médio, a ele está colocado fora dos termos extremos e é o primeiro do ponto de vista da posição. Nessa figura não pode haver, em hipótese alguma, um silogismo perfeito, mas pode haver um silogismo válido, sejam os termos universais ou não. Se forem universais, haverá um silogismo quando o termo médio se aplicar a um sujeito universal e não se aplicar a outro sujeito tomado universalmente, não importa qual seja o termo negativo, mas em nenhum outro caso é possível o silogismo. Tomemos, a guisa de exemplo, M não sendo predicado de nenhum N, mas o sendo de todo a consequência é que, visto que a premissa negativa é convertível, N não se aplicará a nenhum M e porém, eis hipótese, M se aplica a todo e, portanto, N não se aplica a nenhum, algo já demonstrado antes. Por outro lado, se M se aplicar a todo N, mas não se aplicar a nenhum, N não se aplicará a nenhum U, posto que se M não se aplicar a nenhum U, o não se aplicará a nenhum M eis hipótese, contudo, M se aplica a todo N, portanto, o não se aplicará a nenhum N, pois novamente estaremos diante da primeira figura e, uma vez que a proposição negativa é convertível, N também não se aplicará a nenhum U, com o que será o mesmo silogismo anterior. Igualmente possível demonstrar esses resultados mediante redução ad impossibile. Evidência-se, desta forma, que com os termos dessa relação obtemos um silogismo, mas não um silogismo perfeito, porque a conclusão necessária se completa não exclusivamente graças às premissas originais, mas também por meio de outras. Se, contudo, M for predicado de todo N e de todo O, não poderá haver silogismo. A relação afirmativa dos extremos é ilustrada pelos termos substância, animal, homem, a relação negativa por substância, animal, número, sendo substância e o termo médio. Tampouco pode haver um silogismo se M não for predicado de nenhum N e de nenhum O. A relação afirmativa dos extremos é ilustrada pelos termos linha, animal, homem. A relação negativa por linha, animal, pedra. Fica visível, então, que, se houver um silogismo onde os termos se acham universalmente relacionados, os termos terão que se achar relacionados, tal como indicamos no início, pois se relacionados de maneira diversa, não resultará nenhuma conclusão necessariamente lógica. Se, por outro lado, o termo médio estiver universalmente relacionado a um dos outros, quando se encontrar numa relação universal, afirmativa ou negativa, com o termo maior, e numa relação particular no sentido oposto àquele da relação universal, entendendo por no sentido oposto que se a relação une, versaia negativa, a particular é afirmativa, e vice-versa, com o termo menor, o resultado será necessariamente um silogismo negativo e particular. A título de exemplo, se M não se aplica a nenhum N, mas se aplica a algum O, resulta necessariamente que N não se aplica a algum O, uma vez que, considerando-se que a proposição negativa é convertível, N não se aplicará a nenhum M. Entretanto, ex-hipotese, M se aplica a algum O e assim N não se aplicará a algum O, pois obtemos um silogismo por meio da primeira figura. Por outro lado, se M se aplica a todo N, mas não se aplica a algum O, resulta necessariamente que N não se aplica a algum O, pois se M se aplica a todo O e M é predicado de todo N, M necessariamente se aplica a todo O, mas, ex-hipotese, ele não se aplica a algum. E se M se aplicar a todo N, mas não a todo O, haverá um silogismo como efeito de N não se aplicar a todo O. A demonstração é a mesma de antes. Se, entretanto, M for predicado de todo O, mas não de todo N, não haverá silogismo. Termos que ilustram este caso são animal, substância, corvo, animal, branco, corvo. Tampouco, haverá um silogismo quando M não é predicado de nenhum O, mas é de algum N. A relação afirmativa dos extremos pode ser ilustrada pelos termos animal, substância, unidade. A relação negativa por animal, substância, ciência. Assim, estabelecemos sob quais condições haverá ou não um silogismo quando a universal é oposta, quanto ao sentido, a proposição particular. Quando as premissas apresentam forma semelhante, isto é, ambas negativas ou ambas afirmativas, não haverá em hipótese alguma um silogismo. Tomêmo-las primeiramente. Ambas como negativas e que a relação universal P, tensa o termo maior, nomeadamente que M não se aplica a nenhum N e algum O, então será possível tanto para N se aplicar a todo quanto não se aplicar a nenhum O. A relação negativa dos extremos pode ser ilustrada pelos termos negro, neve, animal. Mas não é possível que encontremos termos para ilustrar a relação universal afirmativa, uma vez que M se aplica a algum O, embora também não se aplique a algum O. Pois se M se aplicar a todo O, e M não se aplicar a nenhum N, M não se aplicará a nenhum O, contudo, eis hipotese, ele se aplica a algum O. Assim, não é possível encontrar termos nestas condições e nossa demonstração precisa ser extraída do caráter indefinido da premissa particular, pois visto que é verdadeiro dizer que M não se aplica a algum O, se ele de fato não se aplica a nenhum, e vimos que quando não se aplica a nenhum não há silogismo, é evidente que tampouco haverá silogismo no caso em pauta. Tomemos agora as premissas como afirmativas e suponhamos que a relação universal seja a mesma de antes, ou seja, que M se aplique a todo N e a algum O, então será possível tanto para N aplicar-se a todo quanto para não aplicar-se a nenhum O. Exemplos de termos nos quais não se aplica a nenhum são branco, cisne, pedra. Entretanto, será impossível encontrar exemplos nos quais se aplique a todo O, devido à mesma razão anterior, de sorte que nossa demonstração terá que ser extraída do caráter indefinido da premissa particular. Se a relação universal se referir ao termo menor, isto é, se M não se aplicar a nenhum e não se aplicar a algum N, será possível tanto que N se aplique a todo o quanto não se aplique a nenhum O. Exemplos de termos nos quais ele realmente se aplica são branco, animal, corvo, e nos quais ele não se aplica, branco, pedra, corvo. Se as premissas são afirmativas, exemplos de termos em que a relação dos extremos é negativa são branco, animal, neve. No caso de ser afirmativa a relação dos extremos, branco, animal, cisne. Assim evidência-se que quando as premissas são semelhantes do ponto de vista da forma, e quando uma é universal e a outra particular, de modo algum obteremos um silogismo, e nem tampouco se o termo médio se aplicar ou não se aplicar a algum de cada um dos sujeitos, ou aplicar-se a um particularmente mas não particularmente ao outro, ou se não se aplicar a nenhum deles considerados universalmente, ou for a eles relacionado indefinidamente. São exemplos de termos pertinentes a todos estes casos. Branco, animal, homem. Branco, animal, inanimado. Ressalta como evidente, a partir da análise precedente, que se os termos são relacionados entre-se da maneira descrita, o resultado é necessariamente um silogismo e que, se há um silogismo, os termos têm que ser relacionados desta forma. Igualmente evidente que todos os silogismos nessa figura são imperfeitos, porque são todos completados mediante a suposição de certas premissas adicionais que estão ou necessariamente implícitas nos termos ou são supostas como hipóteses. Por exemplo, quando demonstramos nosso resultado por redução ad impossibile, e que por meio dessa figura não conseguimos um silogismo afirmativo, todos os silogismos são negativos, quer sejam universais ou particulares. V No caso de um dos termos se aplicar a tudo e o outro a nada do mesmo sujeito, ou no caso de ambos os termos se aplicarem a tudo ou a nada dele, chamo este tipo de figura de terceira, e nela entendo por termo médio aquele do qual são feitas ambas as predicações. Por extremos entendo, os predicados, por termo maior, aquele que está mais distante do médio, e, por termo menor, o que está mais próximo do termo médio, o médio está situado fora dos extremos e ao último, quanto à posição. Ora, tampouco obtemos um silogismo perfeito nesta figura, embora tenhamos um silogismo potencial, quer os termos estejam numa relação universal com o termo médio ou não. Se estiverem numa relação universal, quando tanto P quanto R se aplicarem a todo S, resultará necessariamente que P se aplicará a algum R, pois uma vez que a proposição afirmativa é convertível, S se aplicará a algum R, e, assim, considerando-se que P se aplica a todo S, e S é algum R, P tem que se aplicar a algum R, com o que temos um silogismo por meio da primeira figura. E, também possível demonstrá-lo por redução ad impossibile e por exposição, uma vez que, onde ambos os termos se aplicam a todo S, se tomarmos um dos S, digamos N, tanto P quanto R a ele se aplicarão e, assim, P se aplicará a algum R. Do mesmo modo, se R se aplicar a todo S, e P a nenhum S, haverá um silogismo. Como efeito de P necessariamente não se aplicar a algum R o método para demonstração é o mesmo de antes, sendo a premissa R e S convertida. Poder-se-ia também demonstrar o resultado mediante a redução ad impossibile barra I, tal como nos casos anteriores. Se, entretanto, R não se aplicar a nenhum S, e P se aplicar a todo S, não haverá silogismo. Exemplos de termos nos quais a relação dos extremos é afirmativa ação animal, cavalo, homem, nos quais esta relação é negativa ação animal, inanimado, homem. Tampouco haverá um silogismo quando ambos os termos não são predicados de nenhum S. Exemplos de termos em que a relação dos extremos é afirmativa ação animal, cavalo, inanimado, em que esta relação é negativa, homem, cavalo, inanimado. Aqui inanimado é o termo médio. É evidente, portanto, também nessa figura quando haverá ou não haverá um silogismo se forem os termos universalmente relacionados. Quando ambos os termos são afirmativos, haverá um silogismo em função de um extremo se predicar do outro extremo tomado particularmente. Contudo, quando são negativos, não haverá nenhum silogismo. Quando um termo é negativo e o outro afirmativo, se o maior for negativo e o outro afirmativo, haverá um silogismo porque um extremo não se aplica ao outro tomado particularmente. Ocorrendo o inverso, não haverá silogismo. Se, entretanto, um dos termos estiver numa relação universal com o médio e o outro numa relação particular, sendo ambos afirmativos, o resultado necessário será um silogismo. Não importa qual seja dos dois o termo universal, pois se R se aplica a todo S, e P algum S, P tem que se aplicar a algum R, uma vez que, sendo a premissa afirmativa, convertível, S se aplicará a algum P e, assim, visto que R se aplica a todo S e S é algum P, R também se aplicará a algum P e, consequentemente, P se aplicará a algum R e por outro lado, se R se aplica a algum S, e P a todo S, P tem que se aplicar a algum R e o método de demonstração é o mesmo anterior. E também possível demonstrar este resultado por redução ad impossibile e por exposição, tal como nos casos anteriores. Se um termo é afirmativo e o outro negativo, sendo o primeiro universal, quando o termo menor for afirmativo haverá um silogismo, pois se R se aplica a todo S, e P não se aplica a algum S, segue-se necessariamente que P não se aplica a algum R, pois se aplicar-se a todo R e R a todo S, P também se aplicará a todo S, mas eis hipotese não se aplica. Isso também pode ser demonstrado sem redução ad impossibile, se tomamos algum S ao qual P não se aplique. Mas quando o termo maior for afirmativo, não haverá nenhum silogismo, por exemplo, se P se aplica a todo S e R e não se aplica a algum S e são exemplos de termos nos quais a relação dos extremos é universal e afirmativa animado, homem, animal. Não é possível, porém, encontrarmos termos nos quais a relação é universal e negativa, visto que R se aplica a algum S, embora também não se aplique a algum, pois se P aplicar-se a todo S, e R é algum S, então P se aplicará a algum R as hipotese, porém, ele não se aplica a nenhum. A explicitação deve ser apreendida tal como o foi nos casos anteriores, visto que se a proposição um termo não se aplica a um outro particularmente é indefinida, é exato dizer que aquele que não se aplica a nenhum não se aplica a algum. Entretanto, vimos que quando R não se aplica a nenhum S não há silogismo, o que deixa visível que não haverá silogismo neste caso. Se, contudo, o termo negativo for universal, sendo o maior negativo e o menor afirmativo, haverá um silogismo, pois se P não se aplicar a nenhum S, e R se aplicar a algum S, P não se aplicará a algum R, uma vez que teremos a primeira figura novamente ao ocorrer a conversão da premissa R e S. Entretanto, quando o termo menor for negativo, não haverá silogismo. São exemplos de termos nos quais a relação dos extremos é afirmativa animal, homem, selvagem, nos quais ela é negativa, animal, ciência, selvagem. Em ambos os casos selvagem é o termo médio. Tampouco haverá um silogismo quando tomamos negativamente ambos os termos, sendo um universal e outro particular. Constituem exemplos de termos nos quais é o termo menor que se acha numa relação universal com o médio animal, ciência, selvagem, animal, homem, selvagem. Quando o termo maior que está nesta relação, os exemplos de termos em que a relação dos extremos é negativa são corvo, neve, branco, mas onde a relação é afirmativa não é possível encontrar termos, visto que R se aplica a algum S, embora também não se aplique a algum, pois se P se aplica a todo R, e R é algum S, P também se aplica a algum S. Porém, eis hipotese, ele não aplica a nenhum. A demonstração deve ser obtida do caráter indefinido da premissa particular. Há demais, se ambos os termos extremos se predicam ou não, particularmente do médio, ou se um se predica, mas o outro não, ou se um deles se diz particularmente do médio enquanto o outro não se predica universalmente do médio, ou se eles se acham relacionados indefinidamente ao médio, não haverá, de modo algum, um silogismo. Constituem exemplos de termos comuns a todos estes casos animal, homem, branco, animal, inanimado, branco. Assim, também nessa figura se evidência quando haverá ou não um silogismo, e que resultará necessariamente um silogismo onde os termos forem relacionados da maneira descrita, e que, se houver um silogismo, os termos terão que ser relacionados dessa forma. Também se evidência que todos os silogismos dessa figura são imperfeitos, uma vez que são todos completados por meio da suposição de certas premissas adicionais, e que será impossível por meio dessa figura obter uma conclusão universal, negativa ou afirmativa. Vim, fica claro, inclusive, que em todas as figuras, sempre que não obtemos nenhum silogismo, sendo ambos os termos afirmativos ou ambos negativos, não se obtém, de modo algum, uma conclusão necessária. Entretanto, sendo um termo afirmativo e outro negativo, se o termo negativo for universal, obter-se-á sempre um silogismo ao estabelecer uma relação do termo menor com o termo extremo maior, por exemplo, se a se aplica a todo ou algum b, e b não se aplica a nenhum c, visto que uma vez convertidas as premissas, resultará necessariamente que c não se aplica a algum ou ao que ocorre nas outras figuras é análogo, porque sempre obtemos um silogismo mediante o processo de conversão. Salta os olhos também que, em todas as figuras, se a particular afirmativa substitui em definida, resultará o silogismo idêntico. Fica conspicuo ainda que todos os silogismos imperfeitos são completados por meio da primeira figura, uma vez que todas as conclusões são atingidas ou pela demonstração ou pela redução ad impossibile, obtendo-se nos dois casos a primeira figura. No caso daquelas completadas pela demonstração ou porque, como vimos, todas as conclusões são alcançadas mediante a conversão e esta produz a primeira figura, e no caso daquelas alcançadas por redução ao absurdo, reductio ad impossibile, porque se uma falsa premissa é assumida, obtemos o silogismo por meio da primeira figura, por exemplo, na última figura, se A e B se aplicam a todo C, obtemos um silogismo a concluir que A se aplica a algum B, porque se não se aplicasse a nenhum B, e B se aplicasse a todo C, A não se aplicaria a nenhum C, mas eis hipotese aplicase a todo C nos demais casos ocorre algo análogo. E também possível reduzir todos os silogismos aos silogismos universais da primeira figura. Os silogismos da segunda figura são certamente completados com o auxílio destes últimos, mas nem todos da mesma forma, ou seja, os silogismos universais são completados por meio da conversão da proposição negativa, e cada um dos silogismos particulares por uma redução ao absurdo, reductio ad impossibile. Os silogismos particulares da primeira figura são realmente completados por si mesmos, embora também seja possível demonstrá-los por meio da segunda figura, se recorrermos a reductio ad impossibile, por exemplo, se A se aplica a todo B, e B a algum C, resulta que O se aplica a algum C, porque se não se aplicasse a nenhum C, mas se aplicasse a todo B, B não se aplicaria a nenhum C, uma vez que disto estamos cientes por meio da segunda figura. A demonstração assumirá a forma semelhante também no caso da relação negativa, pois se A não se aplicar a nenhum B, e B se aplicar a algum C, A não se aplicará a algum C, pois se aplicar-se a todo C, mas não se aplicar a nenhum B, B não se aplicará a nenhum C, o que corresponde à forma que descrevemos como figura mediana. E, assim, visto que os silogismos da figura mediana podem todos ser reduzidos aos silogismos universais da primeira figura, e os silogismos particulares da primeira figura, os silogismos universais da mediana, evidência-se que os silogismos particulares da primeira figura também podem ser reduzidos aos silogismos universais da primeira figura. No que concerne aos silogismos da terceira figura, uma vez que os termos sejam universais, são completados diretamente por meio dos silogismos acima indicados, mas quando os termos são particulares, são completados mediante os silogismos particulares da primeira figura. Mas estes, como vimos, são reduzíveis aos mencionados acima e, consequentemente, também os são os silogismos particulares da terceira figura. Assim, evidência-se que todos os silogismos são reduzíveis aos silogismos universais da primeira figura. E com isso temos como explicitado, com referência aos silogismos que demonstram que um predicado simplesmente se aplica ou não se aplica a um sujeito, como os da mesma figura estão relacionados entre si mesmos e como os pertencentes a diferentes figuras estão relacionados entre si. Vini, uma vez que se aplicar não é o mesmo que se aplicar nesses, sariamente ou se aplicar contingentemente, visto que há muitos predicados que se aplicam, mas não necessariamente, e outros que nem se aplicam necessariamente nem, com efeito, aplicam-se pura e simplesmente, mas são contingentemente aplicáveis. Fica claro que o silogismo, inclusive, é diferente em cada um desses casos e que os termos não estão relacionados do mesmo modo, um silogismo concluindo a partir daquilo que é necessário, um outro a partir daquilo que é e um terceiro a partir daqui, lo que é contingente. Se as premissas forem apodíticas, as condições serão, a grosso modo, as mesmas de quando as premissas são as certóricas. Quando os termos estão relacionados do mesmo modo, então tanto nas proposições acertóricas quanto nas apodíticas, quer sejam afirmativas ou negativas, resultará ou não um silogismo do mesmo modo. A única diferença será os termos terem agregados a se as expressões se aplica necessariamente ou não se aplica necessariamente, pois a premissa negativa se converte da mesma forma e disporemos da mesma explicação da expressão estar inteiramente contido em ou ser predicado de todo. Assim, em todos os demais casos, a conclusão se revelará como sendo necessária do mesmo modo como num silogismo acertórico, por meio de conversão. Contudo, na figura mediana, quando a proposição universal é afirmativa e a particular negativa, novamente na terceira figura, quando a proposição universal é afirmativa e a particular negativa, a demonstração não assumirá a mesma forma. E preciso tomar exemplos da que, la parte de seu sujeito a que cada predicado não se aplica e desta extrair a conclusão, pois de posse desta combinação de termos obteremos uma conclusão necessária. E se a conclusão é necessariamente verdadeira no que diz respeito aos exemplos selecionados, então será necessariamente verdadeira no que diz respeito à parte do termo original, uma vez que essa parte é idêntica ao exemplo selecionado. Cada um destes silogismos é construído em sua própria figura. X. Acontece por vezes obtermos um silogismo apodítico mesmo quando somente uma das premissas, não indiscriminadamente uma ou outra das duas, mas a premissa maior, é apodítica, por exemplo, se A foi tomado como se aplicando necessariamente ou não se aplicando a B, e B como se aplicando simplesmente a C. Se as premissas forem tomadas desta forma, A se aplicará necessariamente ou não se aplicará a C, pois visto que A necessariamente se aplica ou não se aplica a todo B, e C algum B, é evidente que A terá também que se aplicar ou não se aplicar a C. Se, entretanto, a premissa A não for apodítica, mas B se o for, a conclusão não será apodítica. Se for, terá que resultar necessariamente, tanto pela primeira quanto pela terceira figura, que A se aplica a algum B mas isto é falso, pois B pode ser tal que seja possível a não se aplicar a nenhum B. A B mais, é também evidente, a partir do exame dos termos, que A concluo, são não ser apodítica. Por exemplo, se supormos que A seja movimento, B é animal e C é homem. O homem é necessariamente um animal, mas o animal não é necessariamente movido e tampouco é o homem. Analogamente, se a premissa A for negativa, uma vez que a demonstração é a mesma. Nos silogismos particulares, se a premissa universal for apodítica, a conclusão também será apodítica. Mas se a premissa particular é que for apodítica, a conclusão não será apodítica, quer a premissa universal seja negativa ou afirmativa. Tomemos, primeiramente a premissa universal como apodítica e que A se aplique necessariamente a todo B e B simplesmente se aplique a algum C. Então, terá que resultar que A necessariamente se aplique a algum C, pois C se subordina a B e as hipotese A se aplica necessariamente a todo B. Algo análogo ocorre também se o silogismo for negativo, uma vez que a demonstração será a mesma. Mas se a premissa particular for apodítica, a conclusão não será apodítica, uma vez que não há impossibilidade envolvida, se ela não for verdadeira, tal como não havia nenhuma nos silogismos universais. Algo análogo sucede também no caso das premissas negativas. São exemplos de termos movimento, animal, branco. X. Na segunda figura, se a premissa negativa for apodítica, também a conclusão será apodítica, mas não se a premissa afirmativa for apodítica. Comecemos por supor que a premissa negativa seja apodítica e suponhamos que seja impossível para aplicar-se a qualquer B, mas que se aplique simplesmente a C. Consequentemente, uma vez que a premissa negativa é convertível, é também impossível para B aplicar-se a qualquer A, porém, se aplica a todo C. Por conseguinte, B não pode se aplicar a qualquer C, já que C se subordina ao mesmo. Igualmente, apresenta validade se a proposição negativa se referir a C, pois se A não pode se aplicar a qualquer C, tampouco pode C aplicar-se a qualquer A. Mas A se aplica a todo B. Portanto, C não pode aplicar-se a qualquer B, com o que obtemos novamente a primeira figura. E, assim, tampouco pode B se aplicar a C, uma vez que a premissa é convertível como antes. Mas se a premissa afirmativa for apodítica, a conclusão não será apodítica. Que necessariamente se aplique a todo B e que ele meramente não se aplique a nenhum C. Então, pela conversão da proposição negativa, obtemos a primeira figura, e foi demonstrado na primeira figura que, se a premissa maior negativa não for apodítica, tampouco será a conclusão. Portanto, não será apodítica no exemplo em pauta. Além disso, se a conclusão for apodítica, seguir-se a que C necessariamente não se aplica a algum A, pois se B necessariamente não se aplicar a nenhum C, C necessariamente também não se aplicará a nenhum B. Mas B tem que se aplicar a algum A, isto é, se a, ex-hipotese, tem que se aplicar a todo B. Em consequência, C necessariamente não se aplica a algum A não. A razão que impeça, entretanto, tomará, de sorte a ser possível aplicar-se a todo C. A de mais, se tomarmos exemplos de termos, pode-se demonstrar que a conclusão é necessária não absolutamente, mas uma vez dadas certas condições. Por exemplo, que A seja animal, B homem e C branco, e que as premissas sejam consideradas da mesma maneira anterior. Pode-se dizer que animal não se aplica a nenhum branco. Então homem também não se aplicará a nenhum branco. Mas isso não será assim necessariamente, uma vez que é possível que um homem branco venha a existir, embora não enquanto animal não se aplicar a nenhum branco. Desta maneira, uma vez dadas estas condições, a conclusão será necessária. Mas não será necessária de forma absoluta. O mesmo princípio se apresentará no caso dos silogismos particulares. Quando a premissa negativa for universal e apodítica, a conclusão também o será. Mas quando a premissa afirmativa for universal, e a negativa particular, a conclusão não será apodítica. Comecemos por supor que a premissa negativa é universal e necessária e que é impossível para se aplicar a qualquer B, mas que a se aplique a algum C. Então, uma vez que a premissa negativa é convertível, também é impossível para B aplicar-se a qualquer A, mas A se aplique a algum C, e assim B necessariamente não se aplicará a algum C. Suponhamos, desta feita, que a premissa afirmativa seja universal e apodítica e que ela se refira a B. Então, se A necessariamente se aplicar a todo B e não se aplicar a algum C, evidentemente B não se aplicará a algum C, o que, contudo, não será assim necessariamente. Os termos que o demonstram são os mesmos dos silogismos universais. Tampouco a conclusão será apodítica se a proposição negativa for apodítica e particular, o que é demonstrável mediante os mesmos termos. X, na última figura, estando os termos extremos numa relação universal com o termo médio, e sendo ambas as premissas afirmativas, se uma proposição ou outra for apodítica, a conclusão também o será. X, todavia, uma premissa for negativa e a outra afirmativa, quando a negativa é apodítica, a conclusão será também apodítica. Entretanto, quando a afirmativa é apodítica, a conclusão não o será. Primeiramente, suponhamos que ambas as premissas são A, afirmativas, que tanto A quanto B se aplicam a todo C e que a premissa A a C seja apodítica. Então, uma vez que B se aplica a todo C, C também se aplicará a algum B, devido à convertibilidade entre universal e particular, de modo que C se aplicar a todo C, e C se aplicar a algum B, A terá que se aplicar também e a algum B, visto que B se subordina a C. Assim obtemos a primeira figura. A demonstração será semelhante também se a premissa B a C for apodítica, pois por conversão C se aplica a algum A, de maneira que se B necessariamente se aplicar a todo C, também se aplicará necessariamente a algum A. Suponhamos agora que a premissa A a C seja negativa e B C é afirmativa, e que a premissa negativa seja apodítica. Então, uma vez que por conversão C se aplica a algum B e A necessariamente não se aplica a nenhum C, A também necessariamente não se aplicará a algum B, posto que B se subordina a C, mas se a apodítica for a premissa afirmativa, a conclusão não será apodítica. Suponhamos que a premissa B a C seja afirmativa e a apodítica e a C seja negativa e acertórica. Então, considerando-se, que a premissa afirmativa é convertível, C necessariamente também se aplicará a algum B, de modo que se A não se aplica a nenhum C e C se aplica necessariamente a algum B, A não se aplicará a algum B, mas isso não será assim necessariamente, uma vez que ficou demonstrado na primeira figura que se a premissa negativa não for apodítica, tampouco será a conclusão. Há demais, tal fato pode ser evidenciado tomando-se exemplos de termos. Que A seja bom, B animal e C cavalo. Então é possível, que bom não se aplique a nenhum cavalo, mas animal tem que se aplicar a todo cavalo. Mas não é necessário que algum animal não seja bom, uma vez que é possível que todo animal seja bom. Ou, se isso não for possível, tomemos termos como desperto ou adormecido, visto que todo animal é receptiva a estes estados. Assim, indicamos em quais circunstâncias a conclusão será apodítica se os termos extremos estiverem numa relação universal com o médio. Se um termo, porém, se achar numa relação universal e o outro numa particular, sendo ambas as premissas afirmativas, quando a relação universal for apodítica, a conclusão também será apodítica. A demonstração é a mesma de antes, pois a premissa particular afirmativa é também convertível. Assim, se B tem que se aplicar a todo C e A se subordina a C, B tem que se aplicar a algum A, e se B tem que se aplicar a algum A, A tem também que se aplicar a algum B, uma vez que a premissa é convertível. A situação será análoga, supondo-se que a premissa A a C seja apodítica e universal, já que B se subordina a C. C, contudo, é a premissa particular que é apodítica, a conclusão não será apodítica. Que a premissa B a C seja particular é apodítica e que a se aplique a todo C, mas não necessariamente. Então, mediante a conversão de BC, obtemos a primeira figura e a premissa universal não é apodítica, mas a particular O e. Ora, constatamos que toda vez que as premissas se relacionam assim, a conclusão não é apodítica e, portanto, tampouco será no caso em pauta. Além disso, este fato pode ser evidenciado tomando-se exemplos de termos. Suponhamos que a, seja desperto, B bípede e C animal. Então, B tem que se aplicar a algum C, e é possível que a se aplique a C. Porém, A não se aplica necessariamente a B, pois não é necessário que um bípede particular esteja adormecido ou desperto. Pode-se demonstrar, não análogamente por meio dos mesmos termos supondo que a premissa A a C seja particular e apodítica. Se, entretanto, um dos termos for afirmativo e o outro negativo, sendo a premissa universal negativa e apodítica, a conclusão também será apodítica, pois se é impossível para aplicar, se a qualquer C, e B se aplicar a algum C, A necessariamente não se aplica a algum B. Mas quando a premissa afirmativa, universal ou particular, ou a premissa particular negativa for apodítica, a conclusão não o será. O resto da demonstração será o mesmo de antes e os termos serão. Primeiro quando a premissa universal afirmativa for apodítica, desperto, animal, homem, homem sendo o termo médio. Segundo quando a premissa apodítica afirmativa for particular, desperto, animal, branco, pois animal tem que se aplicar a algo branco, mas é possível que desperto não se aplique a nenhum branco, e não é necessário que desperto não se aplique a algum animal particular. Terceiro quando a premissa particular negativa for apodítica, bípede, móvel, animal, animal sendo o termo médio. Fica evidente, portanto, que, enquanto não há nenhum silogismo acertórico, salvo se ambas as premissas estiverem no modo acertórico, há um silogismo apodítico, mesmo se apenas uma das premissas for apodítica. Mas em ambos os casos, sejam os silogismos afirmativos ou negativos, uma das premissas tem que ser semelhante à conclusão, por semi-barra ante quero dizer que, se a conclusão é acertórica, a premissa precisa ser acertórica, e se a conclusão é apodítica, a premissa tem que ser apodítica. Por, com o seguinte, evidência-se também o seguinte, não será possível que a conclusão seja apodítica ou acertórica, a menos que uma premissa seja tomada como apodítica ou acertórica. No que toca ao tipo apodítico de silogismo, como ele é obtido e de que forma difere do acertórico, discorremos, no geral, o suficiente. XII, em seguida, nos manifestaremos sobre o tipo problemático, contingente, quanto a quando e em que sentido e por quais meios obtemos um silogismo. Chamo de eventual e de contingente, possível, a coisa que quando, não sendo necessária, ao ser assumida, não acarreta nenhuma impossibilidade, digo não sendo necessária, porque aplicamos o termo contingente homonimamente ao que é necessário. Que este seja o significado da expressão ser contingente torna-se evidente se considerarmos as negações e afirmações contraditórias, pois não é contingente, possível, que se aplique, é impossível que se aplique e é necessário que não se aplique ou são idênticas ou resultam umas das outras, e, assim, as suas contraditórias. É possível que se aplique, não é impossível que se aplique e não é necessário que não se aplique também ou são idênticas ou resultam umas das outras, porque de todo sujeito é predicado ou a afirmação ou a negação. Aquilo que é possível, por, tanto, não será necessário, e aquilo que não é necessário será possível. Segue-se que todas as premissas problemáticas são mutuamente convertíveis. O que quero dizer não é que as afirmativas apresentam convertibilidade com as negativas, mas que todas que possuem forma afirmativa são convertíveis com suas opostas. Por exemplo, ser possível aplicar-se com ser possível não aplicar-se, e ser possível aplicar-se a todo com ser possível aplicar-se a nenhum ou não se aplicar a todo. E ser possível aplicar-se a algum com ser possível não se aplicar a algum, e, analogamente, nos demais casos, pois visto que o possível, contingente, não é necessário e o que não é necessário pode não se aplicar, é evidente que se é possível para aplicar-se a B, também lhe é possível não se aplicar. E se lhe é possível aplicar-se a todo B, também lhe é possível não se aplicar a todo. Algo análogo, também sucede com as afirmações particulares, uma vez que cabe a mesma demonstração. Tais premissas são afirmativas, não negativas, visto que os sentidos de ser possível, ser contingente, correspondem àqueles de ser, como já foi indicado. Esclarecidas estas distinções, é nos facultado fazer a observação adicional de que a expressão ser possível, ser contingente, e empregada em dois sentidos. Primeiro na indicação do que geralmente acontece, porém carece de necessidade. Por exemplo, o fato de um homem tornar-se grisalho, crescer ou deteriorar-se, ou em geral aquilo que é naturalmente aplicável a um sujeito, pois um tal atributo não apresenta necessidade contínua, uma vez que um homem nem sempre existe. Contudo, enquanto um homem existir, o atributo se lhe aplicará, ou necessariamente ou como regra geral. E segundo na indicação do indeterminado, do que é potencialmente ocorrível tanto de uma dada maneira quanto de maneira diversa. Por exemplo, o caminhar de um animal, ou a ocorrência de um terremoto enquanto ele está caminhando, ou uma ocorrência fortuita em geral, pois não é mais natural que uma tal coisa venha a acontecer de um modo do que do modo oposto. O contingente em cada uma dessas duas acepções, portanto, apresenta convertibilidade com sua premissa oposta, mas não do mesmo modo. O que é naturalmente se converte porque não se aplica necessariamente, uma vez que é neste sentido que é possível a um homem não se tornar grisário. O indeterminado, entretanto, se converte porque ele ocorre não mais de uma maneira do que de uma outra. Não há ciência-silogismo demonstrativo das proposições indeterminadas porque o termo médio não é estabelecido ou seja, é incerto. Mas a ambos no que toca as proposições que são naturalmente aplicáveis e, a nos expressarmos é com proposições que são possíveis nesta acepção que estão envolvidas todas as discussões e investigações. Pode haver um silogismo daquelas que são possíveis, contingentes, no outro sentido, mas não é usualmente requerido. Essas distinções serão tratadas mais extensivamente na sequência. Nossa preocupação de momento é indicar em quais circunstâncias um silogismo pode ser extraído de premissas problemáticas e qual será o caráter deste silogismo. Visto que a expressão ser possível a um termo aplicar-se a um outro pode ser tomada em dois sentidos distintos, a saber, ou que é possível que se aplique a um sujeito ao qual outro termo se aplica, ou, que pode se aplicar um sujeito ao qual outro termo pode se aplicar, uma vez que a proposição de que a pode ser predicado daquilo de que B é predicado significa uma de duas coisas. Ou que pode ser predicado do sujeito do qual B é predicado, ou que pode ser predicado do sujeito do qual B pode ser predicado, e a proposição de que a pode ser predicado do sujeito do qual B é predicado não difere de modo algum da proposição de que a pode se aplicar a todo B, é conspícuo que há dois sentidos nos quais estamos capacitados a dizer que a pode se aplicar a todo B. Comecemos, portanto, por indicar qual e de que tipo será o silogismo, se B puder ser predicado do sujeito do qual C pode ser predicado e a puder ser predicado do sujeito do qual B pode ser predicado, posto que neste tipo ambas as premissas são problemáticas. Mas quando a pode ser predicado do sujeito do qual B é predicado, uma premissa é problemática e a outra, acertórica. Principiemos, assim, com o tipo cujas premissas são semelhantes do ponto de vista da qualidade, como nos demais exemplos. Shiv, quando a puder aplicar-se a todo B, e B a todo C haverá um silogismo perfeito por conclusão de que a pode se aplicar a todo C, o que se evidência a partir da definição, pois dissemos que ser possível aplicar-se a todo tem esse significado. Analogamente, inclusive, se a pode não aplicar-se a nenhum B, e B pode se aplicar a todo C, haverá um silogismo por força de a poder não se aplicar a nenhum C, pois vimos que a proposição de que a não pode ser predicado do sujeito do qual B pode ser predicado significa que nenhuma das possibilidades que se enquadram no termo B é desconsiderada. Quando, entretanto, a pode se aplicar a todo B e B pode não se aplicar a nenhum C, nenhum silogismo é obtido por meio das premissas assim tomadas. Contudo, quando a premissa B e C é convertida do ponto de vista da contingência, obtém-se o mesmo silogismo de antes, pois posto que B pode não se aplicar a nenhum C, pode também aplicar-se a todo C, o que foi asseverado anteriormente. E, assim, se B pode se aplicar a todo C, e A pode se aplicar a todo B, obtemos o mesmo silogismo novamente. Analogamente também se supormos que o sentido negativo se refere a ambas as premissas conjuntamente com o sentido de contingência. Quero dizer, por exemplo, C pode não aplicar-se a nenhum B, e B a nenhum C, pois mediante as premissas tomadas desta forma não obtemos nenhum silogismo. Contudo, ao convertê-las, teremos de novo o mesmo silogismo de antes. Fica evidente, assim, que se a negativa se refere ao termo menor ou a ambas as premissas, ou não obtemos silogismo algum ou obtemos um silogismo que não é perfeito, uma vez que a necessária conclusão depende da conversão. Se uma das premissas for tomada como universal e a outra como particular, quando a premissa maior for universal, haverá um silogismo perfeito, pois se A pode se aplicar a todo B, e B a algum C, A pode se aplicar a algum C, o que se evidência a partir da definição de ser possível aplicar-se a todo. Por outro lado, se A pode não aplicar-se a nenhum B, e B pode se aplicar a algum C, segue-se necessariamente que A não pode se aplicar a algum C e a demonstração é a mesma de antes. Mas se a premissa particular for negativa e a universal, afirmativa, estando as premissas na mesma relação anterior, ou seja, se A pode se aplicar a todo B e B não pode se aplicar a algum C, não obtemos um evidente silogismo mediante as premissas assim tomadas. Mas quando a premissa particular é convertida, isto é, quando B é tomado como se aplicando possivelmente a algum C, teremos a mesma conclusão de antes, tal como nos primeiros exemplos. Se a premissa maior for particular, e a menor universal, sejam ambas tomadas como afirmativas, ou ambas como negativas, ou como dissemelhantes na forma, ou se ambas são tomadas como indefinidas ou particulares, em nenhum destes casos haverá um silogismo, pois nada há quem impeça o termo B de apresentar uma extensão mais ampla do que o termo A, de sorte que como predicados abranjam áreas desiguais. Que C represente, a diferença de extensão entre B a, neste caso não haverá silogismo, pois não é possível que A se aplique a todo, ou não se aplique a nenhum, ou se aplique a algum, ou não se aplique a algum C, quer dizer, se as premissas problemáticas são convertíveis e B pode se aplicar a mais sujeitos do que aqueles aos quais A pode se aplicar. Que C cresça que este fato pode ser mostra, do com clareza recorrendo-se a exemplos de termos, pois as premissas estão ligadas desta forma tanto quando o primeiro termo não pode se aplicar a qualquer termo, quanto quando ele tem que se aplicar ao todo do último termo, são exemplos de termos comuns a todos os casos em que o primeiro termo tem que se aplicar ao último, animal, branco, homem, em que ele não pode se aplicar, animal, branco, vestimenta. Evidência-se, assim, que quando os termos estão relacionados desta forma, nenhum silogismo é obtido, pois todo silogismo é acertórico, ou apodítico ou problemático. Ora, é evidente não haver nenhum silogismo acertórico ou apodítico neste caso, uma vez que a afirmativa é invalidada pela conclusão negativa e a negativa pela afirmativa. Consequentemente, resta a alternativa do silogismo ser problemático, contudo, isso é impossível, já que foi evidenciado que os termos estão relacionados dessa forma tanto quando o primeiro tem que se aplicar a todo, como quando ele não pode se aplicar a nenhum, no que toca o último. Assim, não pode haver um silogismo problemático, pois vimos que aquilo que é necessário não é contingente. E também é evidente que quando os termos nas premissas problemáticas são universais, obtém-se sempre um silogismo na primeira figura, sejam os termos ambos afirmativos ou ambos negativos, considerando-se, contudo, a diferença de que quando são afirmativos o silogismo é perfeito e, quando negativos, este é imperfeito. O contingente deve ser entendido não por referência ao que é necessário, mas em conformidade com a definição que já apresentamos. Isso, às vezes, passa desapercebido. xv. Se uma das premissas é acertórica e a outra, problemática, quando é a premissa maior que expressa contingência, todos os silogismos serão perfeitos e serão do tipo contingente, de acordo com a definição de contingência que foi apresentada precedentemente. Mas quando é a premissa menor, todos os silogismos serão imperfeitos e os que são negativos não serão contingentes de acordo com a definição, mas os serão em virtude do predicado não se aplicar necessariamente a qualquer ou a todo no que tange ao sujeito, pois se não se aplica necessariamente a qualquer ou a todo, dizemos que é possível que não se aplique a nenhum ou que é possível que não se aplique a todo. Suponhamos, a título de exemplo, que é possível que A se aplique a todo B e que B se aplique a todo C. Então, uma vez que C está subordinado a B, e A pode se aplicar a todo B, evidentemente A pode se aplicar a todo C, do que resulta obtermos um silogismo perfeito. De maneira semelhante, também, se a premissa A for negativa e B C afirmativa, sendo a primeira problemática e a última acertórica, haverá um silogismo perfeito por conclusão de que a B pode não se aplicar a nenhum C. Com isso se evidência que quando a predicação simples, acertórica, se refere ao extremo menor, obtemos silogismos perfeitos. Entretanto, a demonstração de que teremos silogismos na disposição oposta exigirá que empreguemos a reductio ad impossibile. Ao mesmo tempo, também ficará claro que esses silogismos serão imperfeitos porque a demonstração não será tirada das premissas originalmente assumidas. Temos, em primeiro lugar, que observar que se o ser de B se segue necessariamente do ser de A, a possibilidade de B se seguirá necessariamente da possibilidade de A admitindo esta relação entre A e B, suponhamos que A seja possível e B impossível. Então, se o possível, quando lhe é possível ser, pode vir a ser, o impossível, enquanto impossível, não pode vir a ser. A demais, se A é possível e B, impossível, então é possível para vir a ser sem B, e se vir a ser, então ser, pois aquilo que veio a ser, ao vir a ser, e. E mistério que entendamos impossível e possível não somente no que respeita a geração como também no que tange à afirmação verdadeira e a toda predicação é em todas as outras acepções nas quais o vocábulo possível é utilizado, uma vez que o mesmo princípio estará atuante em todos eles. Além disso, não devemos supor que a proposição se A e B significa que se alguma coisa particular, singular, digamos A e B será, pois nada resulta necessariamente do ser de alguma coisa singular. São necessárias ao menos duas, por exemplo, quando as premissas são relacionadas, como dissemos com respeito aos silogismos, pois se C é predicado de D, e D de I, C também tem que ser predicado de além disso, se cada uma das premissas é possível, também o será a conclusão. Assim, supondo que A representa as premissas e B a conclusão, resultará não apenas que quando A é apodítico, B também é apodítico, mas também que quando A é possível, B é possível. Esta demonstração traz a evidência de que se uma hipótese é falsa, mas não impossível, o resultado que é alcançado mediante a hipótese será falso, mas não impossível. Por exemplo, se A é falso, mas não impossível, e se o ser de B se segue do ser de A, então B será falso, mas não impossível, pois uma vez de I, mostrado que quando A é, B, quando A for possível, B também será possível. E uma vez suposto que A é possível, então B também será possível, pois se for impossível, a mesma coisa será ao mesmo tempo possível e impossível. Uma vez tais pontos esclarecidos, suponhamos que A se aplique a todo B e que B pode se aplicar a todo C, então segue-se necessariamente que A pode se aplicar a todo C, mas suponhamos que não possa se aplicar e que B seja considerado como se aplicando a todo C, o que é falso, mas não impossível, se, então, A não pode se aplicar a todo C, mas B se aplica a todo C, A não pode se aplicar a todo B, com o que obtemos um silogismo por meio da terceira figura. Mas, eis hipotese, A pode se aplicar a todo B, do que se segue necessariamente que A pode se aplicar a todo C, pois ao fazer uma suposição falsa, ainda que não impossível, obtemos uma conclusão impossível. Podemos também indicar impossibilidade por meio da primeira figura, supondo que B se aplica a C, pois se B se aplica a todo C e A pode se aplicar a todo B, A também pode se aplicar a todo C e, entretanto, foi admitido que A não pode se aplicar a todo C. Precisamos entender a expressão aplicar-se a todo não como qualificado no que tange ao tempo, digamos, agora ou em determinado tempo, mas num modo absoluto, pois é por meio de premissas tomadas neste último modo que construímos nós os silogismos. Caso a premissa seja tomada relativamente ao momento presente, não haverá silogismo, pois é presumível que não haja razão porque num certo momento o homem não se aplique a tudo o que esteja em movimento, quer dizer, se nada mais estivesse então em movimento, mas a expressão em movimento pode se aplicar a todos os cavalos e o homem não pode se aplicar a qualquer cavalo. Tomemos o primeiro termo como animal, o médio como em movimento e o último como o homem. Neste caso, as premissas estarão relacionadas do mesmo modo de antes, porém a conclusão é apodítica e não problemática, uma vez que o homem é necessariamente um animal. Com isso fica, evidente que a premissa universal tem de ser tomada absolutamente e não com qualificação temporal. Suponhamos que a AB seja uma premissa universal negativa e digamos que a não se aplica a nenhum B e que B pode se aplicar a todo C. Então a consequência necessária dessas suposições é que a pode não se aplicar a nenhum C. Conjeturemos que não pode se aplicar a nenhum C e tomemos B como se aplicando a todo C, como antes. Então, segue-se necessariamente, que aí se aplica a algum B, por força de um silogismo da terceira figura, o que, contudo, é impossível. Consequentemente, será possível para não se aplicar a nenhum C, pois ao fazer uma conjetura falsa, mas não impossível, obtém-se um resultado impossível. E, assim, esse silogismo não fornece uma conclusão que seja contingente na acepção definida, mas demonstra que o predicado não se aplica necessariamente à totalidade do sujeito, o que é a contraditória da conjetura que fizemos, uma vez que foi conjeturado que a necessariamente se aplica a algum C, e o silogismo per impossível demonstra a contraditória oposta à conjetura impossível. Por outro lado, torna-se evidente, com base no exame dos exemplos de termos, que a conclusão não será problemática. Suponhamos que a seja corvo, bem inteligente e seu homem. Então, A não se aplica a nenhum B, pois não há nada inteligente que seja um corvo. Mas B pode se aplicar a todo C, uma vez que a inteligência é aplicável a todo homem. A, porém, necessariamente, não se aplica a nenhum C e, por conseguinte, a conclusão não é problemática. Nem, tampouco, e ela sempre é podítica, se supormos que A é em movimento, B conhecimento e seu homem. Neste caso, A não se aplicará a nenhum B, mas B poderá se aplicar a todo C e a conclusão não será podítica, pois não é necessário que nenhum homem esteja em movimento, pelo contrário, não é necessário que qualquer, algum, homem esteja. Assim, fica claro que a conclusão demonstra unicamente que um termo não se prédica necessariamente de um outro termo considerado universalmente. Entretanto, os termos devem, ser melhor eleitos. Se, contudo, a premissa negativa referir-se ao extremo menor e possuir significação problemática, não haverá silogismo a partir das premissas efetivas assumidas. Mas quando a premissa problemática for convertida, haverá um silogismo, tal como nos exemplos anteriores. Que A se aplique a todo B e que B possa não se aplicar a nenhum C. Então, com os termos nesta relação não haverá inferência necessária, mas se a premissa B a C for convertida e B for tomado como possivelmente se aplicando a todo C, obteremos um silogismo como anteriormente, visto obedecerem os termos a semelhante disposição. O mesmo será verdadeiro quando ambas as proposições forem negativas, caso a B seja acertórica e negativa e B se indicar a possibilidade de não se aplicar a nenhum termo universal. Mediante as suposições tal como se apresentam não logramos, de modo algum, uma inferência necessária. Mas quando a premissa problemática for convertida, haverá um silogismo. Que se suponha que A não se aplica a nenhum C e que B pode não se aplicar a nenhum C. Nenhuma inferência necessária resultará dessas suposições. Mas, se for suposto que B pode se aplicar a todo C, o que é verdadeiro, a premissa A permanecendo idêntica, obteremos o mesmo silogismo mais uma vez. Mas se for suposto não que B pode não se aplicar a nenhum C, mas que B não se aplica a qualquer, algum, C, não haverá silogismo em qualquer caso, seja premissa A negativa ou afirmativa. Termos que são comuns a ambos os casos e que revelam uma relação apodítica afirmativa do predicado com o sujeito são branco, animal, neve. Os que revelam uma relação apodítica negativa, branco, animal, resina. Assim, evidência-se que, se os termos são universais e uma premissa é acertórica e a outra é problemática, sendo a premissa menor problemática, o resultado é sempre um silogismo, às vezes partindo das suposições originais e outras segundo a conversão de dita premissa. Explicamos em quais condições ocorre cada um desses casos e por qual razão. Se, entretanto, uma das proposições é universal e a outra é particular, sendo a premissa maior universal e problemática, negativa ou afirmativa, e a premissa particular, afirmativa e acertórica, haverá um silogismo perfeito, tal como quando os termos eram universais. A demonstração é a mesma de antes. Mas quando a premissa maior for universal, porém acertórica e não problemática, sendo a outra particular e problemática, se ambas as premissas forem negativas ou ambas afirmativas, ou uma negativa e a outra afirmativa, em todas as situações haverá um silogismo imperfeito. Mas a demonstração será tanto pelo absurdo, reductio ad impossibile, quanto pela conversão da premissa problemática, como nos exemplos anteriores. Teremos também um silogismo por meio de conversão quando a premissa maior universal detiveram sentido acertório, coafirmativo ou negativo e a premissa particular for negativa e detiveram sentido problemático. Por exemplo, se a se aplicar ou não se aplicar a todo B e B puder não se aplicar a algum C, quando BC for convertida obteremos um silogismo problemático. Mas quando a premissa particular for acertórica e negativa, não haverá silogismo. Exemplos de termos nos quais o prédica, do se aplica o sujeito são branco, animal, neve, nos quais não se aplica, branco, animal, resina. A demonstração deve ser extraída do caráter indefinido da premissa particular. Mas se a premissa universal se referir ao extremo menor e a particular ou maior, sendo uma ou outra das premissas negativa ou afirmativa, problemática ou acertórica, em caso algum ou ave, há um silogismo. Também quando as premissas são particulares ou indefinidas, impondo ambas uma relação problemática ou uma relação acertórica, ou uma primeira e a outra última, nestas condições também não haverá silogismo, sendo a prova mesma dos exemplos anteriores. Termos comuns a todos os casos nos quais o predicado necessariamente se aplica ao sujeito são animal, branco, homem, nos quais não pode possivelmente se aplicar, animal, branco, vestimenta. Com isso fica evidente que quando a premissa maior é universal, resulta sempre um silogismo, ao passo que quando a menor é universal jamais há silogismo de qualquer tipo. XVI. Quando uma das premissas apresentar um sentido apodítico e a outra um sentido problemático, haverá um silogismo. Se os termos estiverem relacionados do mesmo modo anterior, e será perfeito quando a premissa apodítica estiver ligada ao termo menor. Se os termos forem afirmativos, sejam universais ou não, a conclusão será problemática, não acertórica. Se uma premissa for afirmativa e a outra negativa, sendo a afirmativa apodítica, a conclusão será problemática e não acertórica negativa. E sendo a negativa apodítica, haverá tanto uma conclusão problemática quanto uma conclusão acertórica negativa, sejam os termos universais ou não. O sentido de contingência presente na conclusão deve ser entendido do mesmo modo de antes. Não haverá inferência alguma devido ao predicado necessariamente não se aplicar ao sujeito, pois não necessariamente se aplicar não é idêntico a necessariamente não se aplicar. Ora, é evidente que, quando os termos são afirmativos, a conclusão obtida não é apodítica. Suponhamos que A tem que se aplicar a todo B, e B pode se aplicar a todo C e então haverá um silogismo imperfeito por força de A poder se aplicar a todo C. Que se trata de um silogismo imperfeito ressalta claro da demonstração, uma vez que esta se constituirá da mesma maneira que antes. Suponhamos agora que A pode se aplicar a todo B e que B tem que se aplicar a todo C e então haverá um silogismo por força de A poder se aplicar a todo C, e não por ele efetivamente se aplicar. E o silogismo será perfeito, não imperfeito, uma vez que é completado diretamente mediante as premissas originais. Se as premissas não forem semelhantes quanto à qualidade, comecemos por tomar a premissa negativa como apodítica. Suponhamos que seja impossível para aplicar-se a qualquer B e suponhamos que B pode aplicar-se a todo C e então se segue necessariamente que A não se aplica a nenhum C, mas imaginemos que se aplica a todo ou algum C. Ora, foi suposto que não pode se aplicar a qualquer B e então, considerando-se que a premissa negativa é convertível, tampouco pode B se aplicar a qualquer A mas foi suposto que A se aplica a todo ou a algum C e consequentemente, B não pode se aplicar a qualquer C e o A todos C mas foi suposto originalmente que lhe é possível aplicar a todo. E evidente que podemos ter um silogismo do tipo problemático negativo, uma vez que dispomos também de um silogismo do tipo acertórico negativo. Que a premissa afirmativa seja agora apodítica e suponhamos que A pode não se aplicar a nenhum B e que B tem que se aplicar a todo C e então o silogismo será perfeito, embora não venha a ser do tipo acertórico negativo, mas do problemático negativo, visto que a premissa que se liga ao termo maior foi suposta nesse sentido, e estamos impossibilitados de utilizar a reductio ad impossibile, pois supondo que A se aplica a algum C, enquanto se supõe ainda que A pode não se aplicar a nenhum B, nenhuma conclusão impossível é obtida por meio dessas suposições. Se, contudo, a negativa estiver ligada ao termo menor, sendo o sentido problemático, haverá um silogismo por conversão, tal como nos exemplos anteriores. Porém, quando o sentido não é problemático, não haverá silogismo, como tampouco haverá um quando ambas as premissas forem tomadas como negativas e a menor não for problemática. Os termos permanecem os mesmos de antes, naqueles nos quais o predicado se aplica ao sujeito branco, animal, neve, naqueles em que o predicado não se aplica ao sujeito, branco, animal, resina. O mesmo vale para os silogismos particulares. Quando a premissa negativa é apodítica, a conclusão também será do tipo acertórico negativo. Exemplo. Se A não pode se aplicar a qualquer B e B pode se aplicar a algum C, segue-se necessariamente que A não se aplica a algum C, pois se A se aplicar a todo C e não puder se aplicar a qualquer B, B também não poderá aplicar, se A qualquer A, e, assim, se A se aplica a todo C, B não pode aplicar-se a qualquer C mas foi suposto que ele pode se aplicar a algum C. Quando a premissa afirmativa particular, nomeadamente BC, no silogismo negativo ou a premissa universal, nomeadamente AD, no silogismo afirmativo é apodítica, a conclusão não será acertórica, o que é demonstrado da mesma maneira anterior. Se a premissa universal, seja afirmativa ou negativa, é problemática e se relaciona com a menor, ao passo que a premissa particular é apodítica e se relaciona ao termo maior, não haverá silogismo. Exemplos de termos nos quais o predicado necessária, mente se aplica são animal, branco, homem, nos quais o predicado não pode se aplicar, animal, branco, vestimenta. Quando a premissa universal é apodítica e a particular problemática, se a universal for negativa, os exemplos de termos nos quais o predicado se aplica o sujeito serão animal, branco, corvo, e nos quais ele não se aplica, animal, branco, resina. Se for afirmativa, os exemplos de termos nos quais o predicado se aplica é serão animal, branco, cisne, e nos quais não pode se aplicar, animal, branco, neve. Tampouco haverá um silogismo quando as premissas são tomadas como indefinidas ou ambas como particulares. Exemplos de termos comuns a todos os casos nos quais o predicado se aplica o sujeito são animal, branco, homem, nos quais não se aplica o sujeito, animal, branco, inanimado. Com efeito, a relação de animal com algum branco e do branco com algum inanimado é simultaneamente necessária afirmativa e necessária negativa. O mesmo ocorre se a relação for problemática, de forma que os termos são válidos para todos os casos. Evidência-se, portanto, com base na análise que acabamos de efetuar que um silogismo resulta ou não de uma relação semelhante dos termos em proposições acertóricas e em apodíticas, com a qualificação de que, como vimos, se a premissa negativa for tomada como acertórica, a conclusão será problemática, enquanto se a premissa negativa for tomada como apodítica, a conclusão será tanto problemática quanto negativa acertórica. E também é evidente que todos os silogismos e esse são imperfeitos, sendo completados por meio das figuras já mencionadas. XVI. Na segunda figura, quando ambas as premissas são problemáticas, não haverá silogismo algum, seja afirmativo ou negativo, universal ou particular, mas quando uma premissa tem um sentido acertórico e a outra um sentido problemático, caso seja a premissa afirmativa que possui o sentido acertórico, jamais haverá um silogismo, mas se for a premissa universal negativa, sempre haverá um. O mesmo vale quando uma das premissas é assumida como apodítica e a outra como problemática. E preciso, compreender o sentido de contingência nas conclusões destes casos do mesmo modo que antes. Devemos começar mostrando que não existe conversão da premissa problemática negativa. Por exemplo, que se A pode não se aplicar a nenhum B, não se segue necessariamente que B pode não se aplicar a nenhum A que isso seja suposto, ou seja, imaginemos que B pode não se aplicar a nenhum A então, uma vez que afirmações no sentido problemático têm convertibilidade com suas negações, sejam contrárias ou opostas. E uma vez que B pode não se aplicar a nenhuma, é evidente que B pode também aplicar-se a todo A isto é, contudo, falso, pois não se segue necessariamente que se um termo pode se aplicar à totalidade de um outro, este último pode também se aplicar à totalidade do primeiro. Portanto, a proposição problemática negativa não é convertível. Por outro lado, não há razão porque A não devesse possivelmente se aplicar a nenhum B, ainda que B necessariamente não se aplique a algum A. Por exemplo, branco pode não se aplicar a algum homem, pois pode também aplicar-se a todo homem, mas não é exato dizer que homem pode não se aplicar a nada que seja branco, uma vez que homem necessariamente não se aplica à multiplicidade de coisas brancas e, conforme vimos, o necessário não é contingente. Ademais, não se pode demonstrar ser este tipo de proposição convertível mediante a redução ao absurdo, por exemplo, se fosse para ser afirmado que uma vez falso que B possa não se aplicar a nenhuma, é verdadeiro que não pode se aplicar a nenhuma, visto ser esta última proposição contraditório da primeira. E se assim é, é verdadeiro que B tem que se aplicar a algum A. Portanto, A tem também que se aplicar a algum B mas isto é impossível. O raciocínio é inadmissível porque não se segue que se B não pode se aplicar a nenhuma, terá que se aplicar a alguma, pois há dois sentidos nos quais dizemos que não é possível para um predicado aplicar-se a nada de um sujeito, a saber, se necessariamente se aplica a algum e se necessariamente não se aplica a algum. Pois não é verdadeiro, dizer que aquilo que necessariamente não se aplica a alguns as pode não se aplicar a todo a mais do que é verdadeiro que aquilo que necessariamente se aplica a algum pode se aplicar a todo. Assim, se fosse afirmado que desde que não é possível que se se aplique a todo de, ele necessariamente não se aplica a algum de, a suposição seria falsa, pois ele realmente se aplica a todo de, mas porque em alguns casos ele se aplica necessariamente, por esta razão dizemos que não lhe é possível aplicar-se a todo de, assim, a proposição A pode aplicar-se a todo B se opõe não somente A não tem que se aplicar a algum B, como também A tem que se aplicar a algum B. Analogamente no caso da proposição A pode não se aplicar a nenhum B. Assim, fica claro que temos que considerar como o oposto aquilo que é possível, possível, contingente, ou não possível, não contingente, na acepção originalmente definida por nós, não somente aquilo que necessariamente se aplica a algum, como também aquilo que necessariamente não se aplica a algum. Se o fizermos, não se seguirá nenhuma conclusão impossível no exemplo precedente e, consequentemente, não surgirá nenhum silogismo. Assim, fica evidente, pelo que foi dito, que a premissa problemática negativa não é convertível. Uma vez isso demonstrado, suponhamos que A pode não se aplicar a nenhum B, mas pode se aplicar a todo C e então não haverá silogismo por meio de conversão porque já foi observado que tal premissa não é convertível. Nem tampouco haverá um silogismo por redução ao absurdo, reductio ad impossibile, pois se for suposto que B pode se aplicar a todo C, não resultará nenhuma falsidade, porque poderia aplicar-se tanto a todo C quanto não aplicar-se a nenhum C de uma maneira geral. Se houver um silogismo com essas premissas, de certo será problemático, uma vez que nenhuma nem outra das premissas alternativas é tomada num sentido acertórico. Ademais, tal silogismo será ou afirmativo ou negativo. Entretanto, nenhuma das alternativas é admissível, pois se supormos que a afirmativa poderá ser demonstrado, por exemplos de termos, que o predicado não se aplica ao sujeito, e se a supormos negativa, que a conclusão não é problemática, mas apodítica. Que a seja branco, B homem e C cavalo. Então o A, isto é, branco, pode predicar-se de todo C e não se predicar de nenhum B, mas não é possível que B se aplique ou não se aplique a C. Que não seja possível que se aplique é evidente, pois nenhum cavalo é um homem. Mas tampouco é possível que não se aplique, pois é necessário que nenhum cavalo seja um homem, e o necessário, como vimos, não é possível, com, tingente. Consequentemente, não resulta nenhum silogismo. Haverá uma demonstração semelhante se a negativa for, ao contrário, tomada com a outra premissa, ou se ambas as premissas forem tomadas como afirmativas ou como negativas, uma vez que a demonstração será extraída dos mesmos termos. Vale, o mesmo quando uma premissa é universal, e a outra particular, ou quando ambas são particulares ou indefinidas, ou em qualquer outra possível combinação das premissas, visto que a demonstração será sempre retirada dos mesmos termos. Assim, e, evidente que, se ambas as premissas forem tomadas como problemáticas, nenhum silogismo resultará. X e, se, contudo, uma premissa tem um sentido acertórico, e a outra um sentido problemático, quando a afirmativa é assumida como acertórica, e a negativa como problemática, nunca haverá um silogismo, sejam os termos tomados como universais ou como particulares. A demonstração será a mesma anterior e extraída dos mesmos termos. Mas, quando a afirmativa é pró-blemática e a negativa, acertórica, haverá um silogismo. Clice. Suponha que A não se aplica a nenhum B, porém pode aplicar-se a todo C. Neste caso, se a premissa negativa for convertida, B não se aplicará a nenhum A mas foi suposto que A pode se aplicar a todo C. Portanto, é produzido a um silogismo por meio da primeira figura, a concluir que B pode não se aplicar a nenhum C. Ocorre algo análogo se a negativa for vinculada a C. Se ambas as premissas forem negativas, detendo uma sentido, do acertórico negativo e a outra, sentido problemático negativo, não resultará nenhuma conclusão necessária com base nas suposições tais como são. Mas, com a conversão da premissa problemática, um silogismo será produzido por força de B poder não se aplicar a nenhum C, como no exemplo anterior, pois mais um vez teremos a primeira figura. Se, entretanto, ambas as premissas forem tomadas como afirmativas, não haverá silogismo. Exemplos de termos nos quais o predicado se aplica ao sujeito são saúde, animal, homem, nos quais não se aplica, saúde, cavalo, homem. O mesmo valerá no caso dos silogismos particulares. Quando, é a proposição afirmativa que a certórica, quer seja tomada como universal ou como particular, não haverá silogismo, o que pode ser demonstrado pelo mesmo método e pelos mesmos termos de antes. Mas quando é a negativa que a certórica, haverá um silogismo por conversão, como nos exemplos anteriores. Por outro lado, se ambas as proposições forem tomadas como negativas e a certórica negativa for universal, nenhuma conclusão necessária se produzirá a partir das premissas tais como são. Mas quando a proposição problemática for convertida, haverá um silogismo como antes. Se a proposição negativa for a certórica e tomada como particular, não haverá silogismo, quer a outra premissa seja afirmativa ou negativa, tampouco haverá um silogismo quando ambas são tomadas como indefinidas, sejam afirmativas ou negativas, ou como particulares. A demonstração é a mesma e produzida pelos mesmos termos. Chix, se uma premissa for apodítica e a outra apresentar um sentido problemático, se for a premissa negativa apodítica, haverá um silogismo, não apenas por efeito do predicado poder não se aplicar ao sujeito, como também por não se aplicar. Mas se for a premissa afirmativa, não haverá silogismo. Suponhamos que necessariamente não se aplica a nenhum B, mas pode aplicar-se a todo C. Então, pela conversão da premissa negativa, B também não se aplicará a nenhum e foi suposto que A pode se aplicar a todo C. Assim, novamente, mediante a primeira figura, um silogismo é produzido por força de B poder não se aplicar a nenhum C. A B mais, é também evidente que B não se aplica a qualquer C e imaginemos ao contrário que se aplicasse. Então, se A não pode se aplicar a qualquer B, e B se aplica a algum C, A não pode se aplicar a algum C mais, eis hipotese, ele pode se aplicar a todo. A demonstração pode igualmente ser produzida da mesma forma supondo que a negativa seja vinculada a C. Por outro lado, que a proposição afirmativa seja podítica e a outra, problemática, que A possa não se aplicar a nenhum B e necessariamente se aplicar a todo C. Então, quando os termos C acharem nesta relação, não haverá silogismo, pois pode ocorrer que B necessariamente não se aplique a C. Por exemplo, que A seja branco, B homem e C cisne. Então, branco se aplica necessariamente a cisne, mas pode não se aplicar a nenhum homem, e homem necessariamente não se aplica a nenhum cisne. Assim, fica evidente que não há silogismo do tipo problemático, uma vez que vimos que o necessário não é possível, contingente. Tampouco haverá um silogismo apodítico porque vimos que uma conclusão apodítica somente é produzida quando ambas as premissas são apodíticas ou quando a premissa negativa é apodítica. Também é possível se os termos forem tomados dessa maneira, com B se aplicando a C, pois não há razão para que C não se subordine a B de tal modo que A possa se aplicar a todo B, mas tem que se aplicar a todo C. Por exemplo, se C fosse desperto, B animal e A movimento, pois aquilo que está desperto tem que ter movimento e todo animal pode ter movimento e toda coisa desperta é um animal. Portanto, fica evidente que não há conclusão acertórica negativa tampouco, uma vez que, segundo este arranjo dos termos, a conclusão é acertórica e afirmativa. Nem tampouco existe uma conclusão que assume a forma de qualquer uma das proposições opostas. Consequentemente, não haverá silogismo. Haverá uma demonstração semelhante se a premissa afirmativa ocupar a outra posição. Se as premissas forem semelhantes na qualidade, quando são negativas, um silogismo será sempre produzido a partir da conversão da premissa problemática, tal como anteriormente. Vamos supor que A necessariamente não se aplica a B e pode não aplicar-se a C. Então na conversão das premissas, B não se aplica a nenhuma e A pode se aplicar a todo C, com o que resulta a terceira figura. De maneira semelhante, também, se a proposição negativa se vincular a C. Se, entretanto, as premissas forem tomadas como afirmativas, não haverá silogismo. E evidente que não haverá nenhum do tipo acertórico negativo ou do apodítico negativo, uma vez que nenhuma premissa negativa foi assumida, quer no sentido acertórico, quer no apodítico. Além disso, não haverá nenhum do tipo problemático negativo, pois com os termos desta relação B necessariamente não se aplicará a C. Por exemplo, se tomar, se há como sendo branco, B cisne é seu homem. Tampouco podemos concluir qualquer das afirmações opostas, porque mostramos que B necessariamente não se aplica a C e, consequentemente, não resultará, de modo algum, um silogismo. O mesmo também vale no caso dos silogismos particulares. Quando a proposição negativa for universal e apodítica, resultará sempre um silogismo produzindo tanto uma conclusão problemática quanto uma acertórica negativa, a demonstração procedendo por conversão. Mas quando a proposição afirmativa for universal e apodítica, jamais haverá um silogismo. A demonstração será produzida tal como nos silogismos universais e mediante os mesmos termos. Tampouco haverá um silogismo quando ambas as premissas são tomadas como afirmativas. A demonstração disto também é a mesma anterior. Quando, todavia, ambas as premissas são negativas e a que possui o sentido não atributivo é universal e apodítica, embora não haja necessária conclusão das suposições tais como se apresentam, quando a premissa problemática for convertida haverá um silogismo como antes. Se, entretanto, ambas as premissas forem assumidas como indefinidas ou particulares, não haverá silogismo. A demonstração é a mesma de antes e produzida pelos mesmos termos. Evidência-se, assim, com fundamento na análise precedente, primeiro que quando a premissa universal negativa é tomada como apodítica, resulta sempre um silogismo, produzindo não apenas uma conclusão do tipo problemático negativo, como também uma conclusão do tipo acertórico negativo, mas quando a premissa universal afirmativa é assim tomada, nunca resulta um silogismo. Segundo que resulta um silogismo ou não resulta do mesmo arranjo de termos nas proposições apodíticas e nas acertóricas. Igualmente obvio que todos esses silogismos são imperfeitos e que são tornados perfeitos por meio das figuras já indicadas. XX na última figura, sendo ambas as premissas problemáticas e, também, sendo apenas uma problemática, haverá um silogismo. Quando ambas as premissas encerram um sentido problemático, a conclusão também será problemática, e o mesmo quando uma premissa é problemática e a outra acertórica. Se, entretanto, a outra premissa for apodítica, caso seja afirmativa, a conclusão não será nem apodítica nem acertórica, porém, caso seja negativa, haverá uma conclusão acertórica negativa, tal como antes. Nesses silogismos, igualmente, o sentido de contingência presente nas conclusões deve ser entendido do mesmo modo anterior. Principiemos, assim, por supor que as premissas são problemáticas e que tanto A quanto B possivelmente se aplicam a todo C. Então, uma vez que a proposição afirmativa é convertível como particular, e uma vez que B pode se aplicar a todo C, C pode também se aplicar a algum B. Assim, se A pode se aplicar a todo C e C a algum B, A também pode se aplicar a algum B, com o que obtemos a primeira figura. E se A pode não se aplicar a nenhum C, e B pode se aplicar a todo C, segue-se necessariamente que A pode não se aplicar a algum B, pois novamente teremos a primeira figura mediante a conversão. Mas supondo que ambas as premissas são tomadas como negativas, não haverá necessária conclusão a partir das suposições tais como se apresentam, mas, uma vez convertidas as premissas, haverá um silogismo, como anteriormente, pois se tanto A quanto B podem não se aplicar a C, se substituirmos em cada caso pela expressão pode se aplicar. Teremos novamente a primeira figura por conversão. Se um dos termos for universal e o outro particular, haverá ou não um silogismo mediante o mesmo arranjo dos termos como nos silogismos acertóricos. Que se suponha que A pode se aplicar a todo C, e B a algum C. Então, pela conversão da premissa particular teremos novamente a primeira figura, pois se A pode se aplicar a todo C, e C a algum B, então A pode se aplicar a algum B. O mesmo se mostrará verdadeiro se a proposição universal se relacionar a premissa B a C. Analogamente também, se a premissa A a C for negativa e B C afirmativa, pois a conversão nos proporcionará novamente a primeira figura. Se ambas as premissas forem supostas como negativas, uma universal e a outra particular, não haverá conclusão alguma a partir das suposições tais como se apresentam, mas mediante a conversão delas teremos um silogismo como antes. Quando, todavia, ambas as premissas são tomadas como indefinidas ou particulares, não haverá silogismo, uma vez que A se aplica necessariamente tanto a todo B quanto não se aplica a nenhum B. Termos que ilustram isso e nos quais o predicado se aplica aos sujeitos são animal, homem, branco, nos quais não se aplica, cavalo, homem, branco. Branco é o termo médio. XXI. Se uma das premissas encerrar um sentido acertórico e a outra um sentido problemático, a conclusão será problemática, não acertórica, e surgirá um silogismo a partir do mesmo arranjo ou de termos dos exemplos anteriores. Comecemos supondo os termos afirmativos. Que A se aplique a todo C e B possivelmente aplique-se a todo C. Então a conversão da premissa B a C nos proporcionará a primeira figura e a conclusão de que A pode se aplicar a algum B, já que vimos que quando uma das premissas na primeira figura apresenta um sentido problemático, a conclusão também é problemática. Semelhantemente, também, se a premissa B a C for acertórica e a C problemática, ou se A a C for negativa e B C afirmativa, e uma ou outra for acertórica, em ambos os casos a conclusão será problemática, pois mais uma vez obtemos a primeira figura, e foi mostrado que nela, quando uma das premissas encerrar sentido problemático, a conclusão será também problemática. Se, entretanto, a proposição problemática negativa estiver ligada ao termo menor, ou se ambas as proposições forem tomadas como negativas, não surgirá silogismo algum a partir das suposições tais como se a apresentam, mas, mediante a conversão delas, surgirá um silogismo como antes. Se uma das premissas for universal e a outra, particular, quando ambas são afirmativas ou quando a universal é negativa e a particular, afirmativa, os silogismos serão produzidos da mesma maneira, pois todas as conclusões são alcançadas por meio da primeira figura. Consequentemente, fica claro que a conclusão será problemática, não acertórica. Se, porém, a premissa, a afirmativa for universal e a negativa, particular, a demonstração será via absurdo, reductio ad impossibile. Que B se aplique, a todos C e que possivelmente não se aplique a algum C. Então se segue necessariamente que A pode não se aplicar a algum B, pois se A se aplicar necessariamente a todo B, e ainda supormos que B se aplica a todo C, A se aplicará necessariamente a todo C, como já foi demonstrado. Mas foi suposto, que ele pode não se aplicar a algum C, quando ambas as premissas S e A ou tomadas como indefinidas ou particulares, não haverá silogismo. A demonstração é idêntica, a do caso dos silogismos universais, e é obtida mediante os mesmos termos. XI Se uma das premissas for apodítica, e a outra problemática, sendo os termos afirmativos, a conclusão será sempre problemática, mas sendo um termo afirmativo e o outro negativo, se a proposição afirmativa for apodítica, a conclusão será negativa e problemática. Se a proposição negativa for apodítica, a conclusão será problemática negativa e acertórica negativa, não há, verá nenhuma conclusão apodítica negativa, tal como não houve nenhuma nas demais figuras. Assim, iniciemos por supor que os termos são afirmativos e que A se aplique necessariamente a todo C, e B possivelmente se aplique a todo C então, visto que A tem que se aplicar a todo C, e C pode se aplicar a algum B, A também se aplicará, num sentido problemático e não acertórico, a algum B, considerando, se que vimos que tal é a consequência na primeira figura. A demonstração será também semelhante, se a premissa ABC for suposta como apodítica e a C como problemática. Na sequência, que uma proposição seja afirmativa, e a outra negativa, a afirmativa sendo apodítica, e que possivelmente não se aplique a nenhum C, e B necessariamente se aplique a todo C então, teremos mais uma vez a primeira figura e a premissa negativa terá o sentido problemático. Assim, evidenciar-se, a que a conclusão será problemática, uma vez que vimos que, quando as premissas estão nessa relação na primeira figura, a conclusão também é problemática. Se, entretanto, a premissa negativa for apodítica, não haverá meramente uma conclusão problemática particular negativa, mas uma conclusão acertórica particular negativa, pois suponhamos que a necessariamente não se aplica a C e que B pode se aplicar a todo C e então, a conversão da premissa B a C afirmativa produzirá a primeira figura e a premissa negativa é apodítica. Vimos, porém, que quando as premissas se acham nessa relação não se conclui apenas que a pode não se aplicar, mas que a não se aplica a algum C e, portanto, também se conclui necessariamente que a não se aplica a algum B quando, porém, a proposição negativa se referir ao termo menor, se for problemática haverá um silogismo após a substituição da premissa afirmativa correspondente, tal como antes. Mas se a proposição for apodítica, não haverá silogismo, uma vez que a tanto se aplica necessariamente a todo B quanto necessariamente não se aplica a nenhum. Termos que ilustram a primeira relação são sono, cavalo adormecido, homem, que ilustram a última, sono, cavalo desperto, homem. O mesmo princípio valerá também se um dos termos extremos se encontrar numa relação universal e o outro numa relação particular com o termo médio. Se ambas as proposições forem afirmativas, a conclusão será problemática e não acertórica, inclusive quando uma for tomada como negativa e a outra como afirmativa, a última sendo apodítica. Quando, entretanto, a proposição negativa for apodítica, a conclusão será negativa e acertórica, pois a demonstração assumirá a mesma forma, não importando se os termos são universais ou não, porque os silogismos têm que ser completados por meio da primeira figura, de modo que o resultado tem que ser o mesmo nestes, bem como nos exemplos anteriores. Quando, contudo, a proposição negativa, tomada como universal, se referir ao termo menor, se for problemática, haverá um silogismo por conversão, mas se for apodítica, não haverá silogismo. A demonstração será produzida, t.l. como no caso dos silogismos universais e mediante os mesmos termos. Evidência-se também nessa figura quando e em quais circunstâncias haverá um silogismo, quando este será problemático, e quando será acertórico. Evidência-se, ademais, que os silogismos são todos imperfeitos e que são tornados perfeitos por meio da primeira figura. Xiei, fica claro, portanto, com base na análise precedente, que os silogismos nessa figura são completados mediante os silogismos universais na primeira figura e que são reduzíveis a eles. Isto vale, para todo silogismo, sem exceção, como terá se evidenciado, uma vez demonstrado que todo silogismo é produzido por meio de uma dessas figuras. Ora, toda demonstração e todo silogismo devem provar que algum atributo se aplica ou não se aplica a algum sujeito, e isso universalmente ou num sentido particular e, ademais, de modo ostensivo ou hipotético. Uma modalidade de demonstração hipotética é aquela por redução ao absurdo, reductio ad impossibile. Mas ocupemo-nos inicialmente das demonstrações ostensivas, pois, uma vez expostas as condições que as regulam, as coisas também se esclarecerão, no que diz respeito às demonstrações por reductio ad impossibile e demonstrações hipotéticas em geral. Na conjetura, portanto, de que se requer fazer uma inferência que o predicado A se aplica ou não ao sujeito B, temos que supor alguma predicação de algum sujeito. Ora, se supormos que A é predicado de B, teremos uma petição de princípio. Se supormos que A é predicado de C, mas C é predicado de nada e nenhum outro termo é predicado de C, e nada mais é predicado de A, não haverá silogismo, visto que nenhuma conclusão necessária se segue da suposição de que um termo é predicado de um outro termo. Por conseguinte, temos também que supor uma outra premissa. Ora, se supormos que A é predicado de um outro termo, ou um outro termo de A, ou algum outro termo de C, nada haverá que obste um silogismo, mas se este proceder dessas suposições não apresentará referência a B analogamente, quando C é ligado a um outro termo, e este a um outro, e este último ainda a um outro, e a série não é ligada a B, também neste caso não teremos nenhum silogismo com referência a B, uma vez que estabelecemos o princípio geral de que jamais teremos qualquer silogismo, demonstrando que um termo é predicado de um outro, a menos que se suponha algum termo médio que esteja de alguma forma relacionado por predicação a cada um dos outros dois termos, já que o silogismo em geral procede de premissas, e o silogismo que se relaciona com um dado termo procede de premissas que se relacionam com esse termo, e o silogismo que demonstra a relação de um termo com o outro é obtido por meio de premissas que estabelecem a relação de um com o outro. Mas é impossível obter uma premissa relacionada a B, se não afirmamos nem negamos alguma coisa de B, ou ainda uma premissa que estabelece a relação de A com B, se não formos capazes de encontrar alguma coisa comum a ambos e nos limitarmos a afirmar ou negar certos atributos peculiares a cada um. Por conseguinte, temos que assumir algum termo médio que se relacione a ambos, o qual juntará as predicações, caso se pretenda que haja um silogismo demonstrando a relação de um termo com o outro. Posto, portanto, que precisamos tomar algum termo comum que esteja relacionado a ambos, o que pode ser realizado de três maneiras, a saber, predicando-se A de C e C de B, ou C de ambos, ou ambos de C, sendo estas as figuras já descritas, fica evidente que todo silogismo tem que ser produzido por meio de uma dessas figuras, pois o mesmo princípio valerá também se A estiver ligado a B através de mais de um termo. A figura também será a mesma no caso da pluralidade dos termos médios. Evidência-se, então, que as demonstrações silogísticas ostensivas são levadas a efeito por meio das figuras já descritas. Que as demonstrações por redução ao absurdo, reductio ad impossibile, também são levadas a cabo por meio dela e será claramente mostrado pelo que se segue. Qualquer um que realiza uma demonstração silogística por absurdo deduz o que é falso e demonstra o ponto em questão hipoteticamente quando uma conclusão impossível se segue da suposição da proposição contraditória. Por exemplo, alguém demonstra que a diagonal de um quadrado é incomensurável relativamente aos lados mostrando-se que, se fosse suposta comensurável, os números ímpares se tornariam iguais aos pares. Assim, ele argumenta a favor da conclusão de que o ímpar se torna igual ao par e demonstra hipoteticamente que a diagonal é incomensurável, uma vez que a proposição contraditória gera um resultado falso, pois vimos que alcançar uma conclusão lógica per impossibile é demonstrar alguma conclusão impossível por conta da suposição original. Portanto, uma vez que na reductio ad impossibile obtemos um silogismo ostensivo de falsidade, o ponto em que estão sendo demonstrado as hipotese, e estabelecemos anteriormente que os silogismos ostensivos são construídos por meio dessas figuras, fica evidente que silogismos por redução ao absurdo, reductio ad impossibile, também serão obtidos por meio dessas figuras. O mesmo vale para todas as demais demonstrações silogísticas hipotéticas, pois em todos os casos o silogismo é produzido com referência à proposição inicial e a conclusão requerida é alcançada por meio de uma concessão ou alguma outra hipótese. Mas se isso for verdadeiro, toda demonstração e todos os silogismos serão produzidos por meio das três figuras já descritas e, uma vez provado isso, resulta óbvio que todo o silogismo é completado mediante a primeira figura e é reduzível aos silogismos universais desta figura. Shiv, além disso, em todo o silogismo um destermos tem que ser afirmativo e deve haver predicação universal. Sem a predicação universal, ou não teremos silogismo, ou a conclusão estará desvinculada da suposição, ou haverá petição de princípio. Suponhamos que temos a incumbência de demonstrar que o prazer musical é bom. Então, se postularmos que o prazer é bom, a menos que todo seja adicionado como antecedente de prazer, não haverá silogismo. Se postularmos que algum prazer é bom, se tratar-se de um outro prazer, não haverá referência à suposição original. Se tratar-se do mesmo, haverá uma petição de princípio. Este ponto poderá ser percebido com maior clareza se atentarmos para os teoremas da geometria. Por exemplo, tomemos a proposição de que os ângulos adjacentes à base de um triângulo isósceles são iguais. Que as linhas A e B sejam traçadas em direção ao centro de uma circunferência. Então, se supormos que o ângulo A se é igual ao ângulo BD, sem postularmos de modo geral que os ângulos dos semicírculos são iguais, e se supormos que o ângulo C é igual a D, sem também supor que todos os ângulos do mesmo segmento são iguais e, ainda, se supormos que quando ângulos iguais são subtraídos da totalidade dos ângulos, os ângulos remanescentes e F serão iguais, a menos que suponhamos o princípio geral de que quando iguais são subtraídos de iguais os remanescentes são iguais, seremos responsáveis por uma petição de princípio. Por conseguinte, evidência-se que em todo silogismo é mistério que haja predicação universal e que uma conclusão universal só pode ser demonstrada quando todos os termos são universais, ao passo que uma conclusão particular pode ser demonstrada sejam os termos todos universais ou não, de modo que se a conclusão for universal, os termos terão que ser também universais, mas se os termos forem universais, a conclusão poderá não ser universal. E também é evidente que em todo silogismo uma ou ambas as premissas têm que ser semelhante à conclusão, não quero dizer simplesmente serem afirmativas ou negativas, mas serem apodíticas, acertóricas ou problemáticas. Temos que levar em consideração também as outras formas de predicação. Fica, contudo, evidente em linhas gerais quando haverá e quando não haverá um silogismo, quando o silogismo será potencial e quando será perfeito e que, se houver um silogismo, os termos terão que estar relacionados de uma das maneiras já descritas. XXV É claro, há demais, que toda demonstração será efetuada por meio de três termos e não mais do que isso, a menos que a mesma conclusão seja alcançada por meio de diferentes combinações de termos. Por exemplo, se é concluído tanto a partir das proposições A e B como a partir das proposições A e B, A e C e B e C, visto não haver porque não devesse haver mais do que um termo médio entre os mesmos termos, ainda que neste caso haja muitos silogismos e não apenas um. Ou quando cada uma das proposições A e B é deduzida, por exemplo, A por meio de D e B por meio de F e G, ou uma induzida e a outra deduzida, mas aqui novamente teremos uma pluralidade de silogismos, visto haver várias conclusões, a saber, A, B e C se fosse concedido que não são muitos silogismos, mas apenas um, então a mesma conclusão poderia ser alcançada por mais do que três termos dessa forma. Porém, essa conclusão não pode ser alcançada de sorte que se resulte de A e de B. Suponhamos que seja conclusão alcançada por meio das premissas A, B, C e D. Então, alguma destas teria que ter sido suposta como estando relacionada a alguma outra, como o todo em relação à parte, pois já foi mostrado que onde há uns silogismos certos termos devem ser assim relacionados. Que, então, seja assim relacionado a B. Então haverá alguma conclusão a partir dessas premissas, ou I, ou uma ou outra das proposições C e D, ou ainda uma outra que seja diferente destas. Se for e, ó, silogismo poderia ser extraído exclusivamente de A e B se as proposições C e D, entretanto, se acharem numa relação tal que uma constitui o todo e a outra parte, delas será retirada também uma conclusão, a qual será ou a proposição E, ou uma ou outra das proposições A e B, ou ainda uma ou outra distinta daquelas. Caso seja o A ou B, ou a efetivamente pluralidade de silogismos, ou o que ocorre é que uma coisa idêntica é concluída mediante múltiplos termos naquele sentido que já indicamos como sendo possível. A despeito desta situação, caso a conclusão seja diferente dessas proposições, estaremos diante de diversos silogismos que não guardarão relação entre si. E caso C não se ache vinculado a D de maneira a produzir uma conclusão, concluir-se-á que essas proposições foram supostas em vão, salvo colimando a indução, ou um obscurecimento do argumento ou algum outro objetivo do gênero. Mas, se a conclusão extraída de A e B não for e, mas algo distinto, e a conclusão de C e D for ou uma das proposições A e B ou alguma coisa diferente delas, resultará mais de um silogismo. E estes silogismos não demonstram a conclusão requerida, pois se supôs que o silogismo demonstrava e se nenhuma conclusão resultar de C e D, concluem-se que essas proposições foram supostas em vão e que o silogismo não demonstra a sua posição original. Por conseguinte, fica evidente que toda demonstração e todos os silogismos serão produzidos por meio de apenas três termos. Isso evidenciado, também se torna visível que todo o silogismo procede de duas premissas e não mais, visto que os três termos formam duas premissas a menos que algumas suposie, são adicional ou seja feita, como dissemos no início, com o propósito de completar os silogismos. E assim fica claro que se em qualquer argumento silogístico, as premissas pelas quais se alcança a conclusão principal, e digo principal porque algumas das conclusões anteriores são necessariamente premissas, não forem em número par, ou esse argumento não foi deduzido ou postulou mais premissas do que as necessárias à demonstração da tese. Assim, se considerarmos os silogismos no que tange as suas premissas propriamente ditas, todo o silogismo consistirá de um número par de premissas e um número ímpar de termos, pois estes são em um número a mais do que as premissas. A de mais, as conclusões corresponderão à metade da quantidade de premissas. Mas quando a conclusão é atingida por meio de proselogismos ou vários termos médios consecutivos, por exemplo, a conclusão há por meio dos termos C e D, o número dos termos excederá o das premissas, como antes, em um, uma vez que cada termo adicional que é introduzido será acrescentado externa ou intermediariamente à sequência, e num caso ou outro resulta que os intervalos são a menos que os termos e há tantas premissas quanto intervalos. As premissas nem sempre serão pares e os termos nem sempre ímpares, mas de modo alternado. Quando as premissas são pares, os termos serão ímpares, e quando os termos são pares, as premissas serão ímpares, pois onde um termo é acrescentado, uma premissa também o é. Assim, uma vez que as premissas eram pares e os termos ímpares, seus números devem mudar em consonância quando um acréscimo idêntico é feito a ambos. Mas as conclusões não conservarão mais a mesma relação numérica, quer com os termos ou com as premissas, visto que quando é acrescentado um termo, o número de conclusões acrescentadas será menor em um ou o número original dos termos, porquanto formará conclusões com todos os termos, à exceção do último. Por exemplo, se o termo D é acrescentado aos termos A, B e C, duas conclusões adicionais são acrescentadas e pso facto, a saber, aquelas que são dadas pela relação de D separadamente a e B. Coisa semelhante ocorre em todos os demais casos. E mesmo se o termo for introduzido intermediariamente, valerá o mesmo princípio, pois o termo formará uma conclusão com todo o resto, salvo por um termo. Consequentemente, haverá muito mais conclusões do que termos ou premissas. Svi. Uma vez compreendido o objeto do silogismo e que tipo de demonstração pode ser obtida em cada figura e de quantas maneiras, a nós também se evidência que tipo de proposição é de difícil demonstração e que tipo é de fácil demonstração, já que aquela concluída em mais figuras e mediante mais modos se mostra mais facilmente demonstrável, enquanto a que é concluída em menos figuras e por menos modos se mostra mais dificilmente demonstrável. A universal afirmativa é demonstrada somente pela primeira figura e por meio desta em um único modo somente. A negativa, contudo, é demonstrada tanto pela primeira figura quanto pela figura mediana, pela primeira em um único modo e pela mediana em dois modos. A particular afirmativa é demonstrada pela primeira e última figuras, pela primeira em um único modo e pela última em três modos. A particular negativa é demonstrada por todas as três figuras, com a diferença de que na primeira figura é demonstrada em um modo, ao passo que na segunda e na terceira é demonstrada respectivamente em dois e três modos. Salta aos olhos que a universal afirmativa é a mais difícil de ser estabelecida e é mais fácil de ser refutada. No geral, a refutação das proposições universais é mais fácil do que a refutação das particulares porque a proposição universal afirmativa é a uma vez refutada pela universal negativa e pela particular negativa. Esta última é demonstrável em todas as três figuras, a primeira em duas delas. O mesmo ocorre com as proposições negativas, visto que a proposição inicial pode ser refutada tanto pela universal afirmativa quanto pela particular afirmativa, e vimos que a universal negativa se encontra em duas figuras. As proposições particulares, contudo, só se expõem à refutação de uma maneira, ou seja, por meio da demonstração da universal afirmativa ou da universal negativa. Mas proposições particulares são mais fáceis de serem estabelecidas, uma vez que sua demonstração pode ser efetuada em mais figuras e por mais modos. Não devemos deixar de observar o princípio geral segundo o qual enquanto proposições podem ser refutadas reciprocamente, as universais pelas particulares e as particulares pelas universais. Proposições universais não podem ser estabelecidas por meio de particulares, embora as particulares possam ser estabelecidas por meio das universais. Ao mesmo tempo também salta aos olhos que é mais fácil refutar uma proposição do que estabelecê-la. A análise precedente indica claramente como é construído todo o silogismo, por meio de quantos termos e premissas e como estas se relacionam entre si. Também indica qual o tipo de proposição demonstrado em cada figura, qual o tipo demonstrado em mais figuras e qual o tipo em menos figuras. Nossa próxima tarefa consiste em descrever como nós mesmos descobriremos um bom suprimento de silogismos que nos capacite a enfrentar qualquer problema dado e por qual método aprenderemos os princípios apropriados a cada problema, pois é de se presumir que não devemos nos restringir a especular acerca da formação dos silogismos, mas também nos munirmos da capacidade de construí-los. Ora, todas as coisas existentes ou são tais que não podem ser verdadeiramente predicadas num sentido universal de alguma outra coisa, por exemplo, clioicalhas e qualquer coisa que seja individual e sensível, embora outros atributos possam delas ser predicados, uma vez que cada um dos exemplos citados é um homem ou um animal, ou são predicadas de outras coisas, ainda que outras coisas não comecem por serem predicadas delas, ou são ambas elas mesmas predicadas de outras coisas e tem outras coisas delas predicadas, como o homem é predicado de calhas e animal de homem. É óbvio que algumas coisas não são naturalmente predicáveis de quaisquer outras, pois, nos exprimindo de maneira ampla, toda coisa sensível é tal que não pode ser predicada de qualquer outra coisa, exceto num sentido acidental, pois às vezes dizemos aquela coisa branca é Sócrates ou aquilo que está se aproximando é calhas. Explicaremos, em outra parte que existe, também, um limite superior ao processo de predicação. Para o momento, tomemos isso como admitido. Não pode ser demonstrado, portanto, que alguma outra coisa seja predicada dessa classe de coisas, salvo por via de opinião, mas são predicados de outras coisas. Indivíduos, por outro lado, não são predicados de outras coisas, embora outras coisas sejam deles predicadas. Coisas que são intermediárias entre universais e individuais, entretanto, claramente admitem ambos os processos, pois tanto são predicadas de outras coisas como têm outras coisas predicadas delas. Argumentos é Investigações, via de regra, concernem principalmente a essa classe de coisas. Agora nos cabe selecionar as premissas vinculadas a cada problema da maneira que se segue. Devemos fixar o próprio sujeito, suas definições e todas as suas propriedades, todos os conceitos que são consequentes do sujeito, os conceitos dos quais o sujeito é um consequente e os atributos que não podem se aplicar ao sujeito. Não há necessidade de selecionar os conceitos aos quais ele não pode se aplicar porque a premissa negativa é convertível. Devemos também distinguir entre esses consequentes aqueles que estão incluídos na essência, aqueles que são predicados como propriedades e aqueles que são predicados como acidentes e, entre estes, precisamos distinguir aqueles que estão supostamente associados ao sujeito dos que estão realmente a ele associados, visto que quanto maior for nosso suprimento destes últimos, mais cedo chegaremos a uma conclusão, e quanto mais verdadeiros forem, mais convincente será a nossa demonstração. Temos que selecionar consequentes não de alguma parte do sujeito, mas do seu todo. Por exemplo, não aqueles de um homem individual, mas aqueles de todo homem, pois é de premissas universais que procede o silogismo. Assim, quando uma proposição é indefinida, é duvidoso ser a premissa universal, ao passo que quando a proposição é definida, isso é totalmente claro. Da mesma maneira, temos que selecionar apenas aqueles conceitos do todo do qual o sujeito é um consequente, pela mesma razão que acabamos de indicar. Mas não devemos presumir que o consequente é consequente como um todo. Por exemplo, que todo animal é um consequente do homem, ou todo conhecimento é um consequente da música, mas somente o que é um consequente, sem qualquer qualificação, como realmente o expressamos numa proposição. Há outra forma de exiprição, por exemplo, todo homem é todo animal ou a justiça é todo bem, é inútil e impossível. E é o antecedente, que todo está ligado. Quando o sujeito cujos consequentes temos que apreender está incluído em algum termo mais lato, não precisamos selecionar os consequentes ou não-consequentes do universal manipulando particular, uma vez que já foram apreendidos ao considerar o universal, pois os consequentes de animal são consequentes de homem, ocorrendo algo análogo com os não-consequentes. Contudo, precisamos apreender os consequentes que são peculiares ao individual, visto que há algumas propriedades à espécie independentemente do gênero, considerando-se que as outras espécies devem também possuir algumas propriedades que lhes são peculiares. Tampouco devemos, no que toca ao termo universal, selecionar os antecedentes do termo subordinado. Por exemplo, no caso de animal não devemos selecionar os antecedentes de homem, pois se animal é um consequente de homem, é necessariamente um consequente também de todos esses conceitos. Dizem, respeito, entretanto, mais propriamente à seleção de conceitos associados ao termo homem. É necessário, igualmente, apreender aqueles conceitos que são ordinariamente consequentes de nosso sujeito e aqueles dos quais ele é ordinariamente um consequente, pois o silogismo de proposições acerca do ordinário é também retirado de premissas que são ordinariamente verdadeiras, ou todas ou algumas delas, uma vez que a conclusão de todo silogismo é semelhante aos seus princípios. Além disso, não precisamos selecionar conceitos que são consequentes de todos os termos porque eles não produzirão um silogismo. A razão disso ficará clara logo adiante. Quando desejamos estabelecer uma proposição sobre um sujeito como um todo, temos que examinar em primeiro lugar os sujeitos dos quais o predicado que procuramos estabelecer é realmente afirmado e em segundo lugar os consequentes do sujeito cujo predicado se requer que estabeleçamos, pois se houver alguma coisa que seja comum a ambas as classes, o predicado terá que se aplicar ao sujeito. Se estivermos tentando estabelecer que ele se aplica não a todo sujeito mas a algum sujeito, teremos que considerar os antecedentes de ambos os termos, pois se alguma coisa for comum a ambas as classes, um termo se aplicará necessariamente a algum do outro. Quando se requer que um termo não se aplique a nenhum outro termo universal, teremos que considerar os consequentes do sujeito é os atributos que não podem pertencer ao predicado, ou, ao inverso, teremos que considerar os atributos que não podem pertencer ao sujeito e os consequentes do predicado, pois se qualquer termo for idêntico nas duas séries, o termo predicado não poderá se aplicar a nenhum do sujeito, uma vez que um silogismo às vezes resulta na primeira figura, e às vezes na mediana. Mas se o propósito é estabelecer uma proposição negativa particular, teremos que encontrar antecedentes do sujeito em questão e atributos que não possam aplicar-se ao predicado em questão. Se alguma coisa for comum a estas duas classes, concluir, se há necessariamente que o predicado não se aplica a algum do sujeito. Talvez as diversas regras que acabamos de indicar adquiram maior clareza se as expressarmos da maneira que se segue. Que os consequentes de A sejam designados por B, os antecedentes de A por C e os atributos que não podem se aplicar A por D. Analogamente, que os atributos de A sejam designados por F, os antecedentes de I por G, e os atributos que não podem se aplicar E por H. A então, em primeiro lugar, se qualquer um dos C e S for idêntico a qualquer um dos F e S, A se aplicará necessariamente a todo I, pois F se aplica a todo I e C se aplica a todo A, de sorte que A se aplica a todo E. Em segundo lugar, se C e G forem idênticos, A se aplicará necessariamente a algum I, pois Há um consequente de todo C e de todo G. Em terceiro lugar, se F e D forem idênticos, por um proscelogismo A não se aplicará a nenhum I, pois visto que a proposição negativa é convertível, e F é idêntico a D, A não se aplicará a nenhum F, ainda que F se aplique a todo E. Em quarto lugar, se B e H forem idênticos, A não se aplicará a nenhum I, uma vez que B se aplicará a todo A, mas não se aplicará a nenhum I, visto que B e E, eis hipotese, idêntico a H e supomos que H não se aplica a nenhum E. Em quinto lugar, se D e G forem idênticos, A não se aplicará a algum I, uma vez que não se aplicará a G, porquanto ele não se aplica a D mas G está subordinado a I, e, assim, A não se aplicará a algum E. Em sexto lugar, se B for idêntico a G haverá um silogismo por conversão, pois e se aplicará a todo A, uma vez que B se aplica a I se aplica a B, visto que B e, eis hipotese, idêntico a G. Não se conclui, entretanto, necessariamente que A se aplica a todo I, mas somente que se aplica a algum E é porque a universal pode se converter numa proposição particular. Assim, fica evidente que em todos os problemas é imperioso que consideremos as relações que acabamos de indicar entre sujeito e predicado, pois é delas que procedem todos os silogismos. Ademais, temos que considerar especialmente os consequentes e antecedentes de cada termo que sejam primários e universais. Por exemplo, no caso de I temos que considerar Kf em lugar de somente F, e no caso de A temos que considerar Kc em lugar de somente C, pois C se aplica a Kf, se aplica tanto a F quanto a I, mas se ele não for um consequente deste último, poderá ainda ser um consequente de F. Temos que observar os antecedentes do termo em questão de maneira análoga, pois se for ele um consequente dos antecedentes primários, também o será dos termos que se subordinam a estes. Mas se não for um consequente dos primeiros, ainda assim o poderá ser dos últimos. Outro ponto evidente é que nossa investigação é feita por meio dos três termos e das duas premissas e que todos os silogismos são produzidos por meio das três figuras já descritas. Pois, está demonstrado primeiro que A se aplica a todo e quando um dos Cs é tomado como idêntico a um dos Fs, e este será o termo médio enquanto os extremos serão a I, resultando na primeira figura. Segundo que A se aplica a algum e quando C e G forem tomados como idênticos, com o que teremos a última figura, uma vez que G se toma o termo médio. Terceiro que A não se aplica a nenhum e quando D e F são idênticos. Neste caso obtemos tanto a primeira figura quanto a mediana, a primeira porque A não se aplica a nenhum F, a proposição negativa sendo convertida, e F se aplica a todo I, e a mediana porque D não se aplica a nenhuma, mas se aplica a todo E. Quarto que A não se aplica a algum e quando D e G são idênticos, o que nos põe na última figura, pois A não se aplicará a nenhum G e se aplicará a todo G. Diante disso, fica evidente que todos os silogismos são produzidos por meio das figuras já descritas e que não temos que selecionar consequentes de todos os termos porque nenhum silogismo deles resulta, visto que constatamos que não há absolutamente nenhum meio de estabelecer uma proposição a partir de consequentes, enquanto, por outro lado, a refutação é impossível por meio de um consequente comum porque se aplicaria um termo, mas não ao outro. Outro ponto evidente é que todos os demais métodos de investigação que procedem por seleção são inúteis para a produção de um silogismo. Exemplos. Primeiro se os consequentes de ambos os termos forem idênticos ou segundo se os antecedentes de e os atributos que não podem se aplicar a e forem idênticos, ou ainda terceiro se os atributos que não podem se aplicar a um ou outro forem idênticos, porque tais condições não geram silogis, ou algum, pois primeiro se os consequentes, a saber, B e F, forem idênticos, obteremos a terceira figura com ambas as premissas afirmativas. Segundo se os antecedentes de e os atributos que não podem se aplicar a e, a saber, C e H, respectivamente, forem idênticos, obteremos a primeira figura com uma premissa menor negativa e terceiro se os atributos que não podem se aplicar a um ou outro dos termos a e e, a saber, D e H, forem idênticos, ambas as premissas serão negativas, ou na primeira ou na figura mediana. Nestas circunstâncias, silogismo algum é possível. Outro ponto que se evidência é que precisamos apreender quais termos entre aqueles que examinamos são idênticos e não os que são diferentes ou contrários, primeiro porque o objeto de nossa investigação é descobrir o termo médio, e este tem que ser tomado como idêntico em cada premissa e não como alguma coisa diferente. Segundo porque mesmo os exemplos nos quais acontece de um silogismo resultar ou assumir atributos que são contrários ou que não podem se aplicar a um sujeito idêntico, serão todos reduzíveis aos tipos que já descrevemos. Por exemplo, se B e F forem contrários ou não puderem se aplicar a um sujeito idêntico. Se tomarmos esses termos, haverá um silogismo por força de A não se aplicar a nenhum I, mas a conclusão será extraída não dos termos tal como se apresentam, mas do tipo descrito anteriormente, pois B se aplicará a todo A, mas não a algum I, de sorte que B e G não podem se aplicar ao mesmo sujeito, haverá um silogismo em função de A não se aplicar a algum E. Também neste caso, teremos a figura mediana porque B se aplicará a todo A, mas não a algum I, de sorte que B tem que ser idêntico a algum H, pois a proposição B e G não podem se aplicar ao mesmo sujeito equivale a B e ser idêntico a algum H, uma vez que supomos que H designa todos os atributos que não podem se aplicar a E. Evidência-se, assim, que nenhum silogismo resulta dos métodos precedentes de investigação tal como se apresentam, mas que se B e F forem contrários, B terá que ser idêntico a algum H, com o que se obtém o silogismo. A conclusão é que aqueles que encaram o problema da maneira que acabou de ser descrito estão procurando gratuitamente por algum outro método demonstrativo que não é o que necessitam, ao negligenciarem a identidade entre os B e S e os H S. 6. Os silogismos que empregam a reductiva de impossível e são regulados pelas mesmas condições dos ostensivos, uma vez que eles também são produzidos por meio dos consequentes e antecedentes dos dois termos extremos. Também o método de investigação é idêntico nos dois tipos, pois aquilo que é demonstrado ostensivamente pode ser estabelecido per impossível e por meio dos mesmos termos e vice-versa. Por exemplo, que A não se aplica a nenhum E, pois suponhamos que se aplica a algum E. Então uma vez que B se aplica a todo E a algum E, B se aplicará a algum E mas, eis hipotese, ele não se aplica a nenhum. Também pode ser demonstrado que A se aplica a algum E, pois se ele não se aplicar a nenhum E se aplicar a todo G, A não se aplicará a nenhum G mas, eis hipotese, ele se aplica a todo. De maneira análoga com todas as demais proposições. A demonstração por absurdo, per impossível e, será sempre possível em todos os casos por meio dos consequentes e antecedentes dos termos extremos. Além disso, em todo problema o procedimento é o mesmo, quer se requeira o emprego de um silogismo ostensivo ou reductio ad impossibile, uma vez que ambas as demonstrações são produzidas por meio dos mesmos termos. Por exemplo, supondo, que se tenha demonstrado que A não se aplica a nenhum E, porque se se aplicasse a algum se concluiria que B também se aplicaria a algum E, o que é impossível. E se admitirmos que B não se aplica a nenhum E, mas se aplica a todo A, será evidente que A não se aplicará a nenhum E. Por outro lado, se a conclusão de que A não se aplica a nenhum E tiver sido alcançada ostensivamente, se supormos que A se aplica a algum E, poderemos demonstrar por redução ao absurdo, reductio ad impossibile, que não se aplica a nenhum. E análogo em todos os outros exemplos, uma vez que em todos os casos temos que tomar algum termo comum, distinto daqueles que foram formulados, ao qual se referirá o silogismo que demonstra a falsa conclusão, de sorte que quando essa premissa for convertida, permanecendo a outra inalterada, o silogismo se tornará ostensivo por meio dos mesmos termos, isto porque a diferença entre a demonstração ostensiva e a demonstração por absurdo, per impossibile, está no fato de na primeira ambas as premissas serem supostas como verdadeiras, enquanto na segunda uma delas é suposta como falsa. Estes pontos se mostrarão mais nítidos à luz das observações subsequentes, por ocasião de nossa abordagem da demonstração por redução ao absurdo, reductio ad impossibile. De momento, tenhamos isso como evidente, ou seja, que temos que atentar para os mesmos termos, quer se requeira demonstrar uma conclusão ostensivamente ou empregar a reductio ad impossibile. Contudo, no tocante a outros silogismos hipotéticos, digamos, aqueles que envolvem substituição ou uma relação qualitativa, a investigação se voltará não para os termos originalmente supostos, mas para aqueles da substituição, ao passo que o método investigativo será o mesmo de antes. Face, com, tudo, mistério submeter a exame e análise os diferentes tipos de silogismos hipotéticos. Todo tipo de proposição, portanto, é demonstrável da forma descrita nas linhas anteriores. Algumas, entretanto, podem ser estabelecidas silogisticamente também de uma outra forma. 1. Exemplo disso ou das proposições universais, que podem ser demonstradas pelo método investigativo específico que busca uma conclusão particular correspondente recorrendo a uma hipótese complementar. Supondo que C e G são idênticos e se aplica somente a G, A se aplicará a todo E. E também, supondo que D e G são idênticos e é predicado somente de G, segue-se que A não se aplicará a nenhuma evidência a C, assim, que temos que incluir esse método igualmente no exame do problema. O mesmo método é aplicável também aos silogismos apodíticos e problemáticos, uma vez que o processo de investigação é idêntico e os silogismos serão produzidos mediante o mesmo arranjo ou ordem dos termos, quer se demonstre uma proposição problemática ou uma acertórica. No que respeita às proposições problemáticas, contudo, é forçoso que incluamos aqueles termos que, embora realmente não se apliquem, poderiam ser aplicáveis, visto que foi mostrado que o silogismo problemático também é produzido por meio deles. O mesmo princípio será válido nos demais modos de predicação. Ressalta, assim, com base na análise precedente, não só que todos os silogismos podem ser produzidos utilizando-se esse método, como também que não podem ser produzidos por nenhum outro, uma vez que foi demonstrado que todo o silogismo é construído por meio de uma das figuras já descritas e estas não podem ser compostas de outra forma, exceto mediante os consequentes e antecedentes dos termos em cada caso particular, visto ser a partir destes que as premissas são formadas e o termo médio é descoberto. Consequentemente, um silogismo não pode ser produzido por quaisquer outros termos senão estes. XXX. O método, então, é o mesmo em todos os casos, não só na filosofia como também em todo tipo de arte e estudo. E preciso que busquemos os predicados e sujeitos de cada um dos termos e nos abasteçamos com a maior quantidade possível deles. Em seguida, deveremos examiná-los por meio dos três termos, refutando desta maneira, estabelecendo daquela. Quando, nosso propósito for a verdade, trabalhando a partir de termos que estejam ordenados para expressar uma relação verdadeira e quando necessitarmos silogismos dialéticos, trabalhando a partir de premissas plausíveis. Os princípios do silogismo foram então expostos em geral, no que tanja como são constituídos e a como devemos buscá-los, de sorte a não considerar tudo que é dito em torno dos termos do problema, nem considerar os mesmos atributos, estejamos nós estabelecendo ou refutando uma proposição, estejamos nós a estabelecendo numa afirmativa universal ou particular ou a refutando numa negação universal ou particular, mas considerando um número restrito de atributos definidos. Também, indicamos como proceder a uma seleção no tocante a cada coisa que é, por exemplo, no que tanja o bem ou o conhecimento. Entretanto, a maioria dos princípios ligados a uma ciência particular lhe são peculiares. Portanto, cabe a experiência nos transmitir os princípios ligados a cada ciência particular. Quero dizer, por exemplo, que cabe a experiência astronômica nós transmitir os princípios da astronomia, pois foi somente quando os fenômenos foram plenamente aprendidos que se descobriram as demonstrações da astronomia, e o mesmo se aplica a qualquer outra arte ou ciência. Assim, se apreendermos os atributos do objeto em questão, nos capacitaremos de imediato e prontamente a formular sua demonstração, pois supondo que nenhum dos verdadeiros atributos dos objetos envolvidos tenha sido omitido em nossa investigação, estaremos capacitados a descobrir e demonstrar a prova de tudo o que admita uma prova e a elucidar tudo cuja natureza não admite prova. O que acabamos de expor constitui uma descrição a grosso modo da forma na qual as premissas devem ser selecionadas. Examinamos este assunto minuciosamente em nosso tratado sobre dialética. XI – É fácil perceber que o processo de divisão por gêneros constitui uma amostra menor do método descrito nas páginas anteriores, visto que tal divisão é, por assim dizer, um silogismo frágil, uma vez que solicita o ponto cuja demonstração se requer e sempre atinge uma conclusão mais geral do que a requerida. Em primeiro lugar, este fato escapou a todos os representantes e usuários do método e eles tentaram convencer que é possível realizar uma demonstração da substância e da essência. Consequentemente, não compreenderam qual conclusão silogística pode ser alcançada pelo processo de divisão e, tampouco, compreenderam que a conclusão silogística é alcançável da maneira que descrevemos. Na demonstração em que se requer demonstrar silogisticamente uma proposição afirmativa, o termo médio, por meio do qual o silogismo é produzido, tem sempre que estar subordinado ao termo maior e não ser universal no sentido de incluí-lo. Mas o processo de divisão exige o procedimento contrário, posto que toma o universal como termo médio. Por exemplo, que A seja animal, B mortal, C imortal e D homem, cuja definição se requer seja descoberta. Então o representante do processo de divisão supõe que todo animal é o mortal ou imortal, isto é, que tudo que A é o B ou C a seguir, prosseguindo no seu processo divisório, ele toma o homem como sendo um animal, isto é, ele supõe que a seja predicado de D teremos então o silogismo. Todo D será o B ou C, de modo que o homem tem que ser necessariamente ou mortal ou imortal. Mas que ele seja um animal mortal não é uma inferência necessária, isto é o solicitado e o próprio ponto que devia ter sido demonstrado silogisticamente. Em seguida, tomando A como animal mortal, B como com pés, C como sem pés e D como homem, ele supõe como antes que A está incluído ou em B ou em C, uma vez que todo animal mortal é o com pés ou sem pés, e que A é predicado de D, visto que ele supõe ser homem um animal mortal. Consequentemente, o homem é necessariamente ou um animal com pés ou um animal sem pés. Mas, não é necessário que o homem tenha pés, isso ele supõe, mais uma vez, é precisamente isso que ele devia ter demonstrado silogisticamente. Posto que os adeptos do processo de divisão dividem invariavelmente dessa maneira, concluem-se que tu anão o termo universal como médio e o sujeito a ser definido associado às diferenças como os termos extremos. Afinal, quer para definir o que o homem é, ou qualquer outro sujeito, mostram-se incapazes de anunciar qualquer afirmação clara capaz de assegurar a necessidade, porque seguem o outro método completamente, sem sequer suspeitarem que existem recursos disponíveis para demonstração. Fica evidente que mediante esse método é impossível seja refutar uma proposição, seja fazer uma inferência acerca de um acidente ou acerca de um gênero ou em casos nos quais uma questão de fato é incerta. Por exemplo, se a diagonal de um quadrado é incomensurável relativamente aos lados, pois se alguém supor que toda a grandeza linear é o comensurável ou incomensurável e que a diagonal é uma grandeza linear, a conclusão será que a diagonal é o comensurável ou incomensurável, e se supor que a incomensurável estará supondo o que devia ter sido demonstrado se logisticamente. Com isso a demonstração se torna impossível, pois afinal este método, dependendo dele, não há demonstração. A corresponde a comensurável ou incomensurável, b a grandeza linear e c a diagonal. Evidência-se, assim, que esse método investigativo não se ajusta a toda a investigação e que é inútil, mesmo no que tange aos casos para os quais se supõe que seja especialmente adequado. Evidência-se, igualmente, com base na avaliação precedente, por quais meios e de que forma são as demonstrações efetuadas e qual tipo de atributos devem ser levados em consideração ao se lidar com cada tipo de problema. X, na sequência temos que explicar como reduzir silogismos às figuras previamente descritas, uma vez que esta parte de nossa investigação permanece não realizada. Se examinarmos os meios pelos quais são produzidos os silogismos, detivermos a capacidade de descobri-los ou inventá-los e pudermos também reduzir os silogismos, quando construídos, as figuras previamente descritas, nosso projeto original estará realizado completamente. Ao mesmo tempo, nossas afirmações anteriores serão suplementarmente ratificadas e sua exatidão aparecerá com maior clareza pelo que se segue, isto porque toda verdade tem que ser coerente em si mesma e em todos os seus aspectos. Primeiramente, portanto, é preciso que procuremos selecionar as duas premissas do silogismo, posto que é mais fácil analisar as partes maiores do que as menores, e os compostos são maiores do que os seus componentes, e, em seguida, examinar qual é universal e qual particular, suprindo nós mesmos a premissa faltante, caso tenha sido suposta somente uma, pois tanto no escrever quanto no argumentar às vezes as pessoas, ao enunciarem a premissa universal, deixam de mencionar a premissa nela contida, ou enunciam as premissas imediatas, deixando, contudo, de mencionar as premissas das quais elas são inferidas, além de solicitarem desnecessariamente a concessão de outras. Cumpre-nos, então, considerar se alguma coisa desnecessária foi suposta e se alguma coisa necessária foi omitida, postulando esta última e afastando a primeira até chegarmos às duas pré-missas, pois sem estas não podemos reduzir argumentos que foram sugeridos sob a forma descrita anteriormente. A inadequação de alguns argumentos é bastante conspícua, mas outros escapam à detecção e parecem de ter uma força celogística em virtude de alguma conclusão necessária a resultado que foi formulado. Por exemplo, se fosse suposto que a substância não é destruída pela destruição da não-substância e que se os componentes de alguma coisa fossem destruídos, o que deles fosse composto também pereceria, pois se postulássemos tais hipóteses seria necessariamente conclusivo que qualquer parte da substância é substância, ainda que não tenha sido deduzida por meio das hipóteses. Trata-se de premissas deficientes. Há demais, se é necessário que o animal exista caso o homem exista e é necessária a existência da substância caso o animal exista, a substância necessariamente existe caso o homem exista. Mas, esta conclusão ainda não é celogística porque as premissas não obedecem às condições que indicamos. Somos enganados nesses exemplos pelo fato de alguma coisa necessariamente se concluir do que foi formulado porque o celogismo é também necessário. Mas necessário apresenta uma extensão significativa maior do que celogismo, pois se todo o celogismo é necessário, nem tudo o que é necessário é um celogismo. Consequentemente, se alguma coisa resulta de certas suposições, não nos cabe de imediato tentar reduzir o argumento a um celogismo. Devemos, primeiramente, apreender as duas premissas, proceder assim à análise de seus termos e postular como termo médio que é enunciado em ambas as premissas, pois em todas as figuras o termo médio tem que estar presente em ambas as premissas. Assim, se o termo médio tanto é quanto possui um predicado, ou é ele próprio um predicado e tem algo mais dele negado, teremos a primeira figura. Se ele é ao mesmo tempo afirmado e negado de algum sujeito, teremos a figura mediana, e se outros termos são dele afirmados ou se um termo é negado e o outro afirmado dele, teremos a última figura, pois vimos que o termo médio se apresenta nessas relações nas várias figuras. O mesmo ocorre também quando as premissas não são universais, uma vez que a definição do termo médio é a mesma de antes. Assim, fica evidente que, se em qualquer argumento o mesmo termo não for anunciado mais do que uma vez, não haverá silogismo, dada a falta de termo médio. E visto que agora dispomos da compreensão de que tipo de proposição é demonstrado em cada figura, ou seja, em qual figura a proposição universal é demonstrada e em qual é a particular, fica evidente que não devemos levar todas as figuras em consideração em qualquer ocasião específica, mas apenas a figura que é própria a proposição em pauta. Nos casos nos quais a proposição pode ser demonstrada em mais de uma figura, identificaremos a figura pela posição do termo médio. Xi e assim, ocorre frequentemente, como já asseveramos, sermos iludidos no nosso exame dos silogismos pela sequência de uma conclusão necessária, mas também somos às vezes iludidos, fato que não deve passar desapercebido, como resultado de uma disposição semelhante dos termos. Por exemplo, se A é predicado de B e B de C, uma vez que pareceria que com esta relação de termos haveria um silogismo, a despeito de não resultar nenhuma consequência ou silogismo necessários. Clé, corresponda a existir sempre, B Aristómenes como um objeto do pensamento e C Aristómenes. Serão, então, exato, que A se aplica a B porque Aristómenes como um objeto do pensamento e, todavia, A não se aplica a C porque Aristómenes é perecível. Nenhum silogismo é produzido, como vimos, através da combinação dos termos acima, para produzí-lo, a premissa A devia ter sido tomada universalmente. Mas é falso postular que todo Aristómenes como um objeto do pensamento existe sem, pré, posto que Aristómenes é perecível. Agora, que C corresponda a Mícalo, B a músico Mícalo e a perecer amanhã. Então será exato predicar B de C porque Mícalo é o Mícalo a músico. Mas também será exato predicar A de B, uma vez que o músico Mícalo pode perecer amanhã. Mas é falso predicar A de C, e assim este caso é idêntico ao anterior porque não é universalmente verdadeiro no que tange ao músico Mícalo que lhe perecer amanhã, e a menos que isso seja suposto não há, como vimos, nenhum silogismo. A origem deste erro reside, assim, na ignorância de uma ligeira distinção, pois damos assentimento à conclusão do argumento, como se não houvesse diferença entre os juízos e isso se aplica àquilo e isso se aplica a tudo daquilo. XIV. Ocorrerá, contudo, frequentemente de sermos enganados completamente por deixarmos de expor corretamente os termos na premissa. Por exemplo, supondo que A seja saúde, B doença e C homem, pois é exato dizer que A não pode se aplicar a nenhum B, uma vez que a saúde não se aplica a nenhuma doença, e que B se aplica a todo C, uma vez que todo homem é suscetível de doença. Assim, pareceria concluir-se que a saúde não pode se aplicar a nenhum homem. A razão disso é não estarem os termos corretamente expressos na proposição, visto que, se substituirmos pelos respectivos estados os objetos que lhe são correspondentes, não haverá silogismo, quero dizer, supondo que os saudáveis for postulado em lugar de saúde e os doentes em lugar de doença, pois não é verdadeiro dizer que estar saudável não pode aplicar-se em tempo algum aos doentes, mas se isso não for suposto, não resultará nenhum silogismo, salvo do tipo problemático. Este não é impossível, uma vez que é possível que a saúde não se aplique a nenhum homem. Mais uma vez, na figura mediana a falsidade ocorrerá de uma forma semelhante. A saúde não pode se aplicar a nenhuma doença, mas pode se aplicar a todo homem. Consequentemente, a doença não se aplica a nenhum homem. Na terceira figura, entretanto, o erro resulta afetando a contingência, pois saúde e doença, conhecimento e ignorância e, em geral, qualquer par de contrários podem aplicar-se ao mesmo objeto, mas é impossível que se apliquem entre si. Mas isso é incoerente com o que dissemos anteriormente, pois foi formulado que quando diversas coisas podem se aplicar uma mesma coisa, também podem se aplicar umas às outras. Assim, fica evidente que, em todos esses casos o erro nasce de como se expõe nos termos, pois uma vez substituídos pelos estados os objetos que lhes são correspondentes, nenhum erro surge. Claro está que, no que toca a premissas como estas, devemos sempre substituir por um dado estado o objeto que se acha nesse estado e postular este como nosso termo. XXXV. Nem sempre convém procurar expor os termos por nome porque teremos com frequência expressões para as quais não existe um nome reconhecido. O resultado é ser difícil reduzir silogismos deste tipo. Algumas vezes acontecerá de sermos realmente iludidos por força de uma tal tentativa, por exemplo, ao supor que pode haver um silogismo envolvendo proposições que carecem de termo médio. Suponhamos que a corresponda a dois ângulos retos, B a triângulo e C a isósceles. Então, A se aplica a C por causa de B, mas não é devido a qualquer outro termo que A se aplica a B, uma vez que o triângulo por si mesmo contém dois ângulos retos, de sorte que não haverá nenhum termo médio da proposição A, embora esta seja demonstrável, isto porque é evidente que o termo médio nem sempre deve ser tomado como uma coisa individual, devendo por vezes ser tomado como uma locução composta, como ocorre no exemplo que acabamos de mencionar. Svi Não devemos supor que o primeiro termo se aplica ao médio e este ao extremo no sentido de que serão sempre predicados uns dos outros ou que o primeiro termo do médio da mesma maneira que o médio é predicado do último, cautela que vale também para a predicação negativa. Devemos supor que a expressão aplicar-se tem tantos sentidos diferentes quanto a sentidos nos quais dizemos que uma coisa é o que é verdadeiro dizer que ela é. Tome-se, por exemplo, a proposição de que há uma única ciência dos contrários. Que a corresponda a uma única ciência e b há coisas contrárias entre si. Então a se aplica. A B Não no sentido de que os contrários sejam por si mesmos uma única ciência, mas no sentido de que é verdadeiro afirmar que deles há uma ciência única. Acontece por vezes do primeiro termo ser afirmado do médio, mas este não é afirmado do terceiro termo, por exemplo, se a sabedoria é conhecimento e a sabedoria concerne ao bem, a conclusão é que o conhecimento concerne ao bem. Então o bem não é conhecimento, ainda que a sabedoria seja conhecimento. Por vezes, o termo médio é afirmado do terceiro, mas o primeiro não é afirmado do médio. Por exemplo, se há uma ciência de tudo que possui qualidade ou é um contrário e o bem é tanto um contrário quanto uma qualidade, a conclusão é que há uma ciência do bem. Mas o bem não é ciência, nem o são, tampouco, a qualidade ou o contrário, ainda que o bem seja uma qualidade e um contrário. Por vezes nem o primeiro termo é afirmado do médio nem o médio do terceiro, ao passo que o primeiro é às vezes afirmado do terceiro e às vezes não. Por exemplo, se há um gênero daquilo de que há uma ciência e uma ciência do bem, a conclusão é que há um gênero do bem. E, não obstante, nada se prédica de nada. Mas se aquilo de que há uma ciência é um gênero e se há uma ciência do bem, a conclusão é que o bem é um gênero. Assim, o primeiro termo é predicado do termo extremo, mas os termos não são predicados uns dos outros nas premissas. Entenda-se que o mesmo vale para a predicação negativa, uma vez que isto não se aplica aquilo nem sempre significa isto não é aquilo, mas às vezes não há nenhum isto daquilo ou para aquilo. Tomemos, por exemplo, a proposição não há nenhum movimento do movimento ou geração da geração, mas há geração do prazer e, portanto, o prazer não é geração, ou então há um indício de riso, mas não há nenhum indício de um indício e, portanto, o riso não é um indício. Analogamente, também para todos os demais casos nos quais a proposição é refutada pela enunciação do gênero numa certa relação com os termos da proposição. Há demais, há o argumento de que a ocasião não é o momento certo, uma vez que a ocasião pertence a Deus, mas o momento certo não, já que nada é útil a Deus. Devemos postular como termos ocasião, momento certo e Deus, mas a premissa deve ser entendida de acordo com o caso do nome, pois mantemos, a título de regra geral, a qual se aplica sem exceção a todos os exemplos, que enquanto os termos têm sempre que ser postulados no caso nominativo, por exemplo, homem ou bem ou contrários, e não do homem ou do bem ou dos contrários, as premissas devem ser entendidas de acordo com o caso de cada termo, seja no dativo, por exemplo, igual a isto, seja no genitivo, por exemplo, o dobro disto, seja no acusativo, por exemplo, o que fere ou vê isto, seja no nominativo, por exemplo, o homem é um animal, seja em qualquer outra forma na qual o nome ocorre na premissa. As juízos de que isto se aplica àquilo e de que isto é verdadeiro daquilo têm que ser entendidos em tantos diferentes sentidos quantas sejam as distintas categorias, tendo estas que ser tomadas ou num sentido particular qualificado, ou num sentido sem qualificação, bem como ser tomadas quer como simples, quer como compostas. Analogamente, também, no que se refere à predicação negativa. Estes pontos, contudo, requerem maior exame e uma análise mais adequada. Zvigni. Qualquer termo que esteja duplicado nas premissas deve ser unido ao primeiro extremo, e não ao termo médio. Quero dizer, por exemplo, que, supondo que tenhamos um silogismo a concluir que há um conhecimento da justiça que é um bem, a expressão que é um bem ou enquanto bem deve ser unida ao primeiro termo que a corresponda a conhecimento que é um bem, b a bem e c a justiça. Então será exato predicar, a de b, pois há um conhecimento do bem que é um bem. Mas, também será exato predicar b de c, pois a justiça é idêntica a um bem. Deste modo, uma análise é execuível. Supondo, entretanto, que a expressão que é um bem seja unida a b, não haverá análise, pois a será verdadeiro de b, mas b não será verdadeiro de c, uma vez que predicar da justiça o termo bem que é um bem é falso e ininteligível. Algo análogo sucede também. Supondo que seja demonstrado que o saudável é, enquanto bom, um objeto do conhecimento ou que um unicórnio é, enquanto não existente, um objeto do conhecimento ou que um ser humano é, enquanto objeto dos sentidos, pericível, pois em todos os exemplos de predicação suplementar a duplicação deve ser juntada ao termo extremo. O arranjo dos termos não é o mesmo quando um silogismo é demonstrado sem qualificação e quando a demonstração se vincula a uma coisa, sentido ou condição particulares, quero dizer, por exemplo, quando se demonstra que o bem é um objeto do conhecimento e quando é demonstrado ser um objeto do conhecimento que ele é bom. Se for demonstrado ser o primeiro, teremos que colocar como termo médio aquilo que é. Se for demonstrado ser o segundo, com a qualificação que é bom, teremos que colocar como termo médio aquilo que é algo. Que a corresponda a conhecimento que é algo, b é aquilo que é algo e c é bem. Então será exato predicar a de b, visto que, eis hipotese, há conhecimento de algo que é algo, pois aquilo que se representa é algo. Consequentemente, também é exato predicar a de c e, portanto, haverá conhecimento de que o bem é bom, pois, eis hipotese, a expressão aquilo que é algo se refere à substância própria da coisa. Mas, se houvéssemos colocado, aquilo que é como termo médio, e tivéssemos conectado, numa proposição, com o termo extremo à expressão sem qualificação aquilo que é, em lugar de aquilo que é algo, não teria havido silogismo demonstrando que há conhecimento de que o bem é bom, mas apenas de que é. Por exemplo, se a tivesse correspondido a conhecimento de que é, b é aquilo que é e c é bom. Evidência-se, assim, que, em silogismos que são particularizados desta forma, os termos têm que ser tomados dessa maneira. Chix, temos ainda que substituir termos equivalentes, palavras por palavras, frases por frases, palavra e frase por palavra e frase, mas sempre preferindo a palavra à frase, uma vez que isso facilita expor os termos. Por exemplo, se é indiferente dizer o conjeturável não é um gênero do opinável ou o opinável não é idêntico a alguma parte do conjeturável, pois o que se quer dizer é o mesmo, devemos tomar como termos o conjeturável e o opinável, de preferência a expressão por nós mencionada. X. L. Uma vez que as proposições o prazer é bem e o prazer eu bem não são idênticas, os termos não devem ser postulados identicamente em ambas, mas se o silogismo for para demonstrar a segunda, deveremos colocar o bem, enquanto se for para demonstrar a primeira, bem. O mesmo, igualmente, se aplica a todos os outros casos. Não é idêntico, seja no fato ou no discurso, que A se aplica a tudo aquilo a que B se aplica e que A se aplica a tudo aquilo a que B se aplica totalmente, porque não há razão para que B não se aplique a C, mas não a todo C. Por exemplo, que B corresponda a Belo e C a branco. Então, se Belo se aplicar a alguma coisa branca, será verdadeiro dizer que Belo se aplica a branco, mas presumivelmente não a todo branco. Assim, se A se aplica a B, mas não a tudo de que B é predicado, então B aplicar-se a todo C ou simplesmente aplicar-se a C não apenas exige que A não se aplique a todo C, como exige que não se aplique a C em absoluto. Se, por outro lado, a se aplicar a tudo aquilo de que B é verdadeiramente predicado, resultará que A é predicado de tudo de que B é predicado. C, entretanto, A é predicado daquilo de tudo de que B é predicado, não há razão para que o se aplique a todo C ou, com efeito, absolutamente se aplique a C, embora B se aplique a C no que toca a estes três termos, então, fica claro que A é predicado de tudo de que B é predicado significa A é predicado da totalidade das coisas de que B é predicado. E se B é predicado da totalidade, também é A. Mas se B não é predicado da totalidade, A não é necessariamente predicado da totalidade. Não é de se supor que qualquer absurdo resulte da exposição dos termos. Não baseamos nosso argumento na realidade de um exemplo particular. Estamos fazendo o mesmo que o geômetra que diz que esta linha do comprimento de um pé, ou linha reta ou linha sem largura existe quando não existe, ainda que não se sirva de suas ilustrações no sentido de deduzir alguma coisa delas, pois em geral, a menos que duas coisas estejam unidas como todo a parte e como a parte ao todo, aquele que estiver tentando demonstrar alguma coisa nada pode provar a partir delas, com o que nenhum silogismo é produzido. Pelo contrário, nós, e por nós entendo aqueles que estudam, empregamos a exposição dos termos como alguém emprega a percepção sensorial. Nós não as empregamos como se a demonstração fosse impossível sem essas ilustrações, como seria na falta das premissas de um silogismo. Schleim Não devemos descurar o fato de que nem todas as conclusões de um mesmo silogismo são obtidas por meio de uma figura, mas que algumas o são por uma e algumas por uma ou outra, com o que fica claro que devemos conduzir nossa análise em consonância com isso. E uma vez que nem toda proposição é demonstrada em toda figura, mas certos tipos fixos são demonstrados em cada uma, será evidenciado a partir da forma da conclusão, em qual figura a investigação deve ser conduzida. Schleim No tocante a argumentos que se referem a uma definição, sempre que visam demonstrar alguma parte singular da definição, essa parte visada pelo argumento, e não a definição na íntegra, é que deve ser colocada como um termo, visto que assim haverá menor probabilidade de confusão devido à extensão do termo. Por exemplo, se trata-se de demonstrar que a água é um líquido potável, os termos colocados devem ser potável e água. Schleim Que se cresça que não devemos tentar reduzir silogismos hipotéticos porque é impossível reduzi-los procedendo das premissas que foram formuladas, uma vez que estas não foram demonstradas por meio de um silogismo, tendo sido todas admitidas por consenso. Por exemplo, supõe que depois de ter assumido que a menos que haja alguma potencialidade para contrários não pode haver uma ciência deles, passes então a argumentar que nem toda potencialidade é para contrários, digamos para os sadios e para os doentes, pois se assim fosse, uma mesma coisa seria ao mesmo tempo sadia e doente. Com isso ficou demonstrado que não há uma potencialidade para todos os contrários, porém não foi demonstrado que não há uma ciência acerca deles, e é verdade que isto tem que ser admitido, mas somente as hipotese, e não como resultado de demonstração silogística. Assim, este último argumento é irreduzível, mas o argumento de que não há uma potencialidade é reduzível, pois é presumível que este fosse um silogismo, ao passo que o primeiro era uma hipótese. O mesmo ocorre também com os argumentos que são o esta, velecidos per impossibile. Estes também não são suscetíveis de análise. A redução ao absurdo, reductio ad impossibile, é analisável porque é demonstrada por um silogismo. Entretanto, o restante do argumento não é porque a conclusão é obtida a partir de uma hipótese. Estes tipos diferem daqueles descritos anteriormente em que, no que toca aos primeiros, se for o caso de admitir a conclusão, necessita-se de algum argumento preliminar, exemplo, se demonstrado que há uma potencialidade para contrários, a ciência que os estuda será também a mesma. Entretanto, no que toca aos exemplos em pauta, as conclusões são admitidas mesmo na ausência de um assentimento preliminar porque o erro é óbvio, como no exemplo de que se a diagonal de um quadrado for considerada comensurável, números impares serão iguais a números pares. Muitas outras conclusões são também alcançadas mediante hipótese, e estas requerem maior exame nítida explicitação. Quais são suas diferenças e de quantas formas é obtida uma conclusão hipotética são coisas que serão descritas posteriormente. De momento, consideremos como evidente o seguinte, que é impossível analisar tais silogismos como os que se enquadram nas figuras. Explicamos a razão disso. XLV No que concerne as proposições que são demonstradas em mais de uma figura, se uma conclusão é extraída numa figura, é possível reduzir o silogismo a uma outra figura. Por exemplo, um silogismo negativo na primeira figura pode ser reduzido à segunda e um silogismo na figura mediana, ainda que não todos, mas apenas alguns deles, pode ser reduzido à primeira. O princípio disto será claramente percebido nos exemplos que se seguem. Se A não se aplica a nenhum B e B se aplica a todo C, A não se aplica a nenhum C temos a primeira figura sob essa forma. Mas se a proposição negativa for convertida, teremos a figura mediana, pois B não se aplica a nenhuma, mas se aplica a todo C de maneira análoga, também, se o silogismo não for universal, mas particular. Por exemplo, se A não se aplica a nenhum B e B se aplica a algum C, teremos a figura mediana na conversão da proposição negativa. Dos silogismos na segunda figura, os que são universais são reduzíveis à primeira figura, mas somente um dos dois silogismos particulares é reduzível assim. Consideremos que A não se aplica a nenhum B, mas se aplica a todo C e então teremos a primeira figura na conversão da proposição negativa, pois B não se aplicará a nenhuma, mas A se aplicará a todo C. Mas se a proposição afirmativa for ligada a B e a negativa a C, C deverá ser postulado como o primeiro termo, pois C não se aplica a nenhum A e A se aplica a todo B e, consequentemente, G não se aplica a nenhum B e, portanto, B também não se aplica a nenhum C, uma vez que a proposição negativa é convertível. Se, entretanto, o silogismo for particular, quando a proposição negativa estiver ligada ao extremo maior, o silogismo poderá ser reduzido à primeira figura, por exemplo, se A não se aplica a nenhum B, mas se aplica a algum C, pois na conversão da proposição negativa teremos a primeira figura, uma vez que B não se aplica a nenhum A e A se aplica a algum C, mas quando a proposição afirmativa está ligada ao termo maior, o silogismo não pode ser decomposto, por exemplo, se A se aplica a todo B mas não a todo C, uma vez que A não admite conversão e nem sequer se ocorresse conversão haveria um silogismo. Por outro lado, os silogismos na terceira figura não podem todos ser decompostos na primeira, embora aqueles na primeira possam todos ser decompostos na terceira. Que A se aplique a todo B e que B se aplique a algum C então, quando a proposição afirmativa particular for convertida, C se aplicará a algum C. Mas como foi suposto que A se aplica a todo B, obtemos assim a terceira figura. O mesmo vale também se o silogismo for negativo, uma vez que a proposição afirmativa particular é convertível e, assim, A não se aplicará a nenhum B e C se aplicará a algum B. Dos silogismos na última figura somente o não pode ser decomposto na primeira figura, a saber, quando a proposição negativa não é universal. Todos os restantes podem ser assim analisados, decompostos. Que A e B sejam predicados de todo C então C se converterá numa relação particular com cada um desses termos. E, portanto, se aplica a algum B assim, teremos a primeira figura. Se A se aplicar a todo C e C a algum C, uma vez que B é convertível com C se, por outro lado, B se aplica a todo C e a algum C, B tem que ser tomado como o primeiro termo, uma vez que B se aplica a todo C e C a algum A, de maneira que B se aplica a algum A e, uma vez que a proposição particular é convertível, A também se aplicará a algum B. Também se o silogismo for negativo, contanto que os termos estejam relacionados universalmente, o tratamento deverá ser o mesmo. Que B se aplique a todo C, mas A não se aplique a nenhum C e então C se aplicará a algum B e A não se aplicará a nenhum C, de sorte que C será o termo médio. Será o mesmo. Também se a proposição negativa for universal e a afirmativa particular, pois A não se aplicará a nenhum C e C se aplicará a algum B e C, entretanto, a proposição negativa for tomada como particular, não pode haver análise, decomposição. Por exemplo, se B se aplica a todo C e A não se aplica a algum C, pois na conversão da premissa B a C ambas as premissas serão particulares. E também evidente que, com a finalidade de decompor as figuras entre si, a premissa que está ligada ao extremo menor tem que ser convertida em ambas as figuras, pois vimos que a mudança de uma para a outra ocorre mediante a substituição dessa premissa. Dos silogismos na figura mediana, um pode ser decomposto na terceira figura e o outro não pode. Quando a proposição universal for negativa, a decomposição será possível, pois se A não se aplica a nenhum B, mas se aplica a algum C, ambas as proposições igualmente são convertíveis com respeito a A, de modo que B não se aplica a nenhum A e C se aplica a algum A. Portanto, é o termo médio. Quando A se aplica a todo B, mas não se aplica a algum C, não pode haver nenhuma decomposição, pois nenhuma nem outra premissa é universal após a conversão. Os silogismos da terceira figura também são decomponíveis na figura mediana quando a proposição negativa for universal. Por exemplo, se A não se aplica a nenhum C e B se aplica a algum U ou a todo C, pois então C não se aplicará a nenhuma, mas se aplicará a algum B e C, contudo, a proposição negativa for particular, a decomposição será impossível, uma vez que a particular negativa não admite conversão. Por conseguinte, evidência-se, em primeiro lugar, que os tipos de silogismo que não podem ser decompostos nessas figuras são os mesmos que constatamos não poderem ser decompostos na primeira figura, e, em segundo lugar, que quando os silogismos são reduzidos à primeira figura, estes exclusivamente são estabelecidos per impossibile. Da avaliação precedente, então, fica claro como devem ser os silogismos reduzidos e também evidência-se que as figuras são decomponíveis entre si. Chuve não faz diferença de pouca monta ao estabelecer ou refutar uma proposição, supormos ou não que não ser assim e ser não assim sejam expressões idênticas ou diferentes no seu significado. Por exemplo, se não ser branco significa o mesmo que ser não branco, uma vez que não significa o mesmo. A negação de ser branco não é ser não branco, mas não ser branco. A explicação disso é a que se segue. Ele pode caminhar é para ele pode não caminhar como é branco é para ele não branco e como ele entende o bem é para ele entende o não bem. Com efeito, não há diferença entre ele entende o bem e ele está entendendo o bem, como não há entre ele pode caminhar e ele é capaz de caminhar. Consequentemente, os opostos ele não pode caminhar e ele não é capaz de caminhar são também idênticos. Se, então, ele não é capaz de caminhar significa o mesmo que ele é capaz de não caminhar, estes atributos se aplicarão ao mesmo tempo ao mesmo sujeito, uma vez que uma mesma pessoa pode tanto caminhar como não caminhar, ou está entendendo tanto o bem quanto o não bem. Contudo, uma acerção e sua negação oposta não se aplicam ao mesmo tempo ao mesmo sujeito. Portanto, tal como não entender o bem e entender o não bem não são idênticos, também ser não bom e não ser bom não são idênticos, pois se um par de termos correspondentes num conjunto analógico é diferente, o outro também o é. Nem é ser não igual idêntico a não ser igual, pois o primeiro, aquilo que é não igual, possui um sujeito definido, a saber, o desigual, mas o segundo não possui nenhum. Por esta razão tudo é o igual ou desigual, mas não podemos dizer que tudo é o igual ou não igual. Por outro lado, as proposições é madeira não branca é não é madeira branca não são aplicáveis ao mesmo sujeito, pois se a madeira é não branca, ainda assim será madeira, mas aquilo que não é madeira branca não é necessariamente madeira alguma. Por conseguinte, fica evidente que é não bom não constitui a negação de é bom. Se, então, ou a afirmação ou a negação é verdadeira de toda coisa singular, se a negação não é verdadeira, está claro que a afirmação tem, em algum sentido, que ser verdadeira. Mas toda afirmação tem uma negação e, portanto, a negação da afirmação em pauta é não é não bom. Ora, esses termos estão relacionados entre si como se segue. Que a corresponda ser bom, B a não ser bom, C a ser não bom que se subordina a B, e D a não ser não bom que se subordina a A. Então, ou A ou B se aplicará a tudo, mas não podem ambos jamais se aplicar ao mesmo sujeito. E ou C ou D se aplicará a tudo, mas não podem ambos jamais se aplicar ao mesmo sujeito. A demais, B necessariamente se aplica a tudo a que C se aplica, pois C é exato dizer e não branco. Também é exato dizer não é branco, uma vez ser impossível que uma coisa seja simultaneamente branca e não branca, ou que a madeira seja não branca e branca, de sorte que se a afirmação não se aplicar, a negação fará. Mas C nem sempre se aplica a B, pois aquilo que não é de modo algum madeira não pode tampouco ser madeira branca. Inversamente, então, D se aplicará a tudo a que o se aplica, pois ou C ou D se aplica necessariamente, e uma vez que não é possível ser simultaneamente não branco e branco, D aplicar-se a, visto que é exato afirmar daquilo que é branco que não é não branco. Mas A não pode ser afirmado de todo D, pois não é exato afirmar daquilo que não é de modo algum madeira que é A, ou seja, que é madeira branca. Consequentemente, D é verdadeiro, exato, mas A, que é madeira branca, não é verdadeiro. Fica claro que a combinação a C também jamais pode se aplicar ao mesmo sujeito, ao passo que tanto B quanto D podem às vezes se aplicar ao mesmo sujeito. A relação entre termos privativos e afirmativos nesse sistema é semelhante. A corresponde a igual, B a não igual, C a desigual, D a não desigual. Em casos nos quais o mesmo atributo é predicado de alguns sujeitos e não é de outros, a negação pode ser predicada com igual verdade, que todas as coisas não são brancas ou que cada uma não é branca, mas que cada coisa é não branca ou que todas as coisas são não brancas é falso. Análogamente, a negação de todo animal é branco não é todo animal é não branco, pois ambas estas proposições são falsas, mas nem todo animal é branco. E uma vez que está claro que é não branco e não é branco tem significado diferente que um é uma afirmação e o outro uma negação, fica evidente que o método demonstrativo não é idêntico em ambos os casos, a saber, demonstrar a proposição de que tudo que é um animal não é branco ou pode não ser branco, e a proposição de que é verdadeiro dizer que é não branco, pois isto é o que ser não branco significa. Mas o mesmo método demonstrativo se aplica às pró-posições de que é verdadeiro dizer que é branco e que é verdadeiro dizer que é não branco, pois ambas são demonstradas construtivamente por meio da primeira figura, uma vez que a expressão é verdadeiro se situa paralelamente à expressão é, posto que a negação de é verdadeiro classificá-lo de branco não é é verdadeiro classificá-lo de não branco, mas não é verdadeiro classificá-lo de branco. C, então, pretende-se ser verdadeiro dizer que tudo que é um homem é músico ou é não músico, supondo-se que tudo que é um animal é músico ou é não músico, a demonstração estará feita. Que tudo que é um homem não é músico é demonstrado por refutação pelos três modos já descritos. Em geral, quando a e b estão de tal maneira relacionados que não podem se aplicar simultaneamente ao mesmo sujeito, ainda assim um ou outro se aplica necessariamente a tudo, e quando c e d se acham relacionados da maneira semelhante e é um consequente de c e a relação não é reversível, então d será um consequente de b e esta relação não será reversível. Que se acrescente que a e d podem se aplicar ao mesmo sujeito, mas b e c não podem. Que b é um consequente de d fica evidente com base na demonstração que se segue. Uma vez que um ou outro dos termos c e d necessariamente se aplica a tudo e c não pode se aplicar aquilo a que b se aplica, porque c encerra a, e a e b não podem ambos se aplicar ao mesmo sujeito, fica evidente que d será um consequente de b. Uma vez que a relação de c com a não é reversível e ou c ou d se aplica a tudo, aí depois o d em se aplicar ao mesmo sujeito. b e c, todavia, não podem porque, visto que c contém a, isso nos deixa com um resultado impossível. Assim, é evidente que a relação de b com d é igualmente irreversível, uma vez que é possível para d e a se aplicarem simultaneamente. Ocorre, às vezes, neste arranjo de termos, que vinhamos a ser enganados por não selecionarmos acertadamente os opostos, um ou outro dos quais tem que se aplicar a tudo, como exemplificamos na imediata sequência. a e b não podem se aplicar simultaneamente ao mesmo sujeito, mas onde um não se aplica, o outro se aplica necessariamente. Por outro lado, c e d estão relacionados de forma semelhante, e onde c se aplica, a está contido. E, então, se concluirá que onde d se aplica, b necessariamente se aplica, o que é falso. Que f seja tomado como a negação de e e b, e g como aquela de c e d, então, ou ou f tem que se aplicar a tudo, uma vez que ou a afirmação ou a negação tem que assim aplicar-se, igualmente tem ou c ou g, visto serem afirmação e negação. E, também, a se aplica, eis hipotese, onde c se aplica. Consequentemente, g se aplica a tudo a que f se aplica. Por outro lado, uma vez que um ou outro dos termos fb aplica-se a tudo, e analogamente no que respeita g e d, e uma vez que g é um consequente de f, b também será um consequente de d, do que já estamos cientes. Então, se é um consequente de c, também o é b de d. Mas isso é falso, pois constatamos que em termos assim constituídos ocorre a relação consequencial inversa. A explicação está em que é presumivelmente desnecessário que a ou f se apliquem a tudo, tampouco que f ou b o façam, uma vez que f não é a negação de a. A negação do bom é o não bom, e o não bom não é idêntico ao nem bom nem não bom. O mesmo, vale para c e d nos dois casos, duas negações foram supostas para um termo.